O que é a administração? Por Paulo Roberto Pereira Raimundo, coleção Primeiros Passos, volume 260, editora Brasiliense. Nota introdutória. Quase tudo na vida moderna é administração. Em praticamente todos os ambientes em que vivemos, as coisas estão organizadas segundo certos princípios administrativos. Imaginemos uma grande empresa. Nela, encontramos a ação de operários, engenheiros, psicólogos, advogados, contadores, mercadólogos, economistas, matemáticos, etc. Todo trabalho realizado por duas ou mais pessoas que tenham graus de poder diferente em relação à execução desse trabalho contém elementos de administração. Em face disso, deparamos-nos com uma grande dificuldade. Onde ela começa e quais são os seus limites? Quais são as portas que a ela dão acesso? Qual é o seu formato? É uma ciência? É uma arte? A maioria das definições didáticas de administração aponta para a ideia de uma ação humana impregnada pelo poder de levar as pessoas a produzir um determinado trabalho. Por essa abordagem da ação gerencial, é possível examinar o estilo do administrador, o índice de acerto das suas decisões e o resultado delas. Além da maneira como interagem as partes do sistema objeto dessa ação. É uma visão mais ou menos óbvia do que ela é, mas nem por isso devemos desprezá-la. A ação de alguém que estabelece a execução de certo trabalho por determinadas pessoas de uma forma específica e não de outra. E a partir daí, o trabalho é executado. Existem outras portas, porém, que dão acesso a essa temática. É possível visualizar a administração no ecletismo das ciências e disciplinas que são seu objeto. Um cirurgião-chefe de uma equipe administra essa equipe. Poderá ter de definir os salários dos seus médicos segundo determinado critério. Poderá ainda decidir fazer um curso de pós-graduação em administração para dirigir seu instituto. Nesse caso, terá de coordenar o trabalho de profissionais de variadas formações, como dissemos. E nesse caso, para esse hospital, a administração é um braço da medicina? É possível, afinal, um médico pode praticar de uma forma talvez mais intuitiva do que seria o desejável a gestão de um estabelecimento, mesmo sem exibir um bom desempenho como dirigente. Mas um administrador leigo em medicina não pode, em hipótese alguma, praticá-la. De qualquer maneira, a ação administrativa não pode ser suprimida do sistema que estamos examinando sob a pena dele não mais funcionar. Então, a administração também não é secundária. Vamos examinar mais de perto essa questão de ela, ao mesmo tempo, conter e ser contida por outras áreas de conhecimento e de atividade. A partir da última década do século XX, os governos brasileiros abriram irrestritamente a economia do país com o intuito anunciado, entre outros objetivos anunciados, de equiparar o nosso paradigma tecnológico ao do primeiro mundo. Do terceiro, saltaríamos ao primeiro. Como abordaríamos um evento como esse sobre o prisma da administração? Tomemos como exemplo o transporte público, em que se pretende substituir uma boa parte dos ônibus a diesel pelos trens do metrô. Construídos os túneis e seus trilhos, adquirem-se os trens. Ora, uma coisa é comprar esses grandes, sofisticados e caros veículos. E outra é fazê-los funcionar. Um trem do metrô, na sua materialidade, é uma coisa sensível, no sentido de coisa física. Mas o seu funcionamento, exatamente por fazer parte de uma malha de veículos que devem operar de forma sincronizada, exige a construção de um dispositivo de controle que inclua todos os subsistemas dessa malha, uma vez que, em comparação com o trem físico, é uma coisa invisível. Na verdade, o dispositivo é exterior em relação a ele, mas, ao mesmo tempo, partilha do mesmo sistema. Isso parece um pouco confuso, mas, se virmos o sistema funcionando, talvez fique mais claro. O sistema do metrô precisa prever e prevenir acidentes. Primeiro, pelo óbvio empenho em garantir a segurança dos passageiros. Mas, também, num segundo nível de aproximação, o que fazer quando acontece um acidente, envolvendo uma das suas composições, algo que pode comprometer a operação dos demais? Preciosismos lógicos à parte, pelo nosso senso comum, o elemento de um conjunto é menor do que esse conjunto. Nossa ideia corrente do sistema dos trens do metrô nos indica o próprio sistema como uma coisa maior, aquilo que seria o seu corpo inteiro, e um determinado trem do sistema como apenas mais um dos seus elementos, algo subalterno à distância que reúne todos os elementos. Mas, ocorre um acidente que põe em risco a operação de todo o sistema. Nesse momento, uma mudança qualitativa dá-lhe uma nova configuração. Esse elemento isolado, que antes era apenas uma espécie de átomo de um conjunto de muitos outros átomos, passa a ser o centro das atenções. A perspectiva do controle do sistema desloca-se para o ponto do acidente. Aí não se trata mais de apenas um mero elemento do sistema. Enquanto os problemas do acidente não forem resolvidos, a operação de todo o metrô fica comprometida. Podemos supor que, desde que o metrô foi inaugurado, nunca aconteceu um acidente como esse, mas o sistema de controle precisa criar e manter dispositivos capazes de resolver rapidamente esses imprevistos. Retomando o fio da nossa meada, tínhamos antes os ônibus a diesel que, quando se acidentavam, comprometiam bem menos o funcionamento do sistema inteiro. Por esse e outros motivos, o sistema dos ônibus exigia menos tecnologia de controle do que o metrô, mas oferecia muito menos benefício por unidade de recurso aplicado. E agora, com o exemplo que acabamos de examinar, já podemos ver, num caso determinado, a ação administrativa se desenvolvendo. O trem do metrô é uma coisa sensível. De novo, no sentido de coisa física, os trilhos assentados em que ele vai deslizar, também o são. Mas por trás dessas coisas que são adquiridas e construídas como unidades, é preciso reunir naquilo que seria o manual de operações do nosso sistema, uma série de saberes, controles, previsões e comandos. O que nos interessa aqui, em particular, é que a concepção segundo a qual esse manual de operações é elaborado, não trata simplesmente as coisas como coisas, mas, além disso, foca a relação entre elas. Resumindo, quando compramos um trem do metrô, precisamos provermos-nos também de uma tecnologia que nos permita usá-lo. Podemos comprar esse software, mas se pudermos criá-lo de forma autóctone, é melhor. Vamos explorar um pouco mais esse exemplo. Sabemos que a construção e operação de um sistema de transporte dessa natureza exigem um conhecimento tecnológico avançado, a chamada tecnologia de ponta. Hoje já é bastante conhecida a relação entre ciência e tecnologia. Do lado da ciência, temos a busca da verdade, a observação e a contemplação da realidade. A pergunta de o porquê das coisas. Enfim, uma atitude e uma ação tipicamente especulativas diante da vida e da natureza. Já a tecnologia persegue a utilidade, interessada em mudar a realidade, tratando, afinal, de aplicar nesse mistério o conhecimento científico. Sabendo disso, vamos assumir ainda que de uma forma provisória, mas para viabilizar a nossa própria especulação, que na esfera da administração lidamos com o fator tecnologia, deixando de lado, com a licença que nos demos, a ciência no seu habitat específico. Nesse caso, dado o nosso exemplo, a figura típica que emerge daquela lista de trabalhadores que mencionamos no primeiro parágrafo é a do engenheiro. Sem os seus conhecimentos tecnológicos, o sistema não funciona. A engenharia, como vimos, está do lado da ciência aplicada, enquanto que a ciência na sua esfera própria é ciência pura. Entretanto, mesmo a forma tecnologia, ciência aplicada, não prescinde do rigor e da precisão, antes pelo contrário. Ora, se a administração é a instância de uma organização, muitas vezes de grande porte, a qual se incumbe a trefa de fazê-la funcionar o melhor possível, um aparente paradoxo se apresenta. É possível que o administrador se responsabilize por departamentos, trabalhos e funções cujo grau de conhecimento específico esse profissional, meio que como um outro do especialista, não domine. É desejável que o administrador se aproprie no nível além do superficial dos conhecimentos demandados nas áreas críticas da sua organização, adquirindo uma expertise de mínima para razoável em todas as suas áreas. É desejável que o administrador domine, além de um nível superficial, os conhecimentos demandados nas áreas críticas da sua organização, mas de alguma forma, ele precisa ter um conhecimento de mínimo para razoável em todas as suas áreas. É o que se chama de administrador generalista. Com essa digressão, quisemos chegar ao seguinte ponto. Não adianta conhecer, dominar uma técnica e ou um conhecimento, se ao mesmo tempo não estiver disponível uma habilidade de gerenciar essa técnica e esse conhecimento, vale dizer, administrá-los. Há outro traço da administração que torna difícil o seu enquadramento teórico. Pensemos em dois empresários. Um bem-sucedido e semi-alfabetizado. Outro igualmente bem-sucedido e doutorado em Harvard. Um é mais administrador do que o outro? Pode ser que não. A formação acadêmica de um pode ser considerada uma vantagem em relação ao outro? Não necessariamente. Quer dizer, então, que o agudo senso prático do primeiro pode ser considerado uma vantagem em relação a um possível academicismo do outro? Também não necessariamente. Essa ambivalência é possível porque a administração pode se fazer efetiva na ação de qualquer um deles. É diferente da medicina, por exemplo. Esta, para ser efetivada como ciência, deve percorrer as trilhas definidas como válidas pelo paradigma científico universal do momento. Ou seja, enquanto a medicina está presa aos cânones das suas enciclopédias, a administração transita livremente entre o senso comum e as teses de mestrado e doutorado, tendo os cursos de MBA, Master of Business Administration, como uma especialização mais orientada para o mercado de trabalho. Uma ideia que circula entre os executivos de empresas aponta para certa tipologia de empresários. Disse, por exemplo, de um deles, que seu tino empreendedor é apurado, mas a administração da sua empresa é ruim. Vejamos isso. As empresas privadas são abertas no ambiente competitivo da chamada economia de mercado. Trata-se de perceber demandas. Pessoas que possivelmente se deixarão seduzir pelos bens ou serviços que se pretende pôr em oferta, dotadas de suficiente poder aquisitivo. Do mercado ainda não atendidas, fazer os investimentos necessários e empreender o esforço de combinar nessa nova empresa recursos humanos e materiais adequados para esse fim. A competição entre as empresas no mercado é acirrada, o que de fato exige desse empreendedor um mínimo de tenacidade para superar as dificuldades naturais que se apresentam nessas situações. É verdade que alguns empresários fazem isso melhor do que outros, mas se a abertura de uma empresa pode ser uma pequena odisseia de dificuldades, a etapa seguinte exige outro tipo de habilidade, que é o de propriamente administrar essa empresa. Um empreendedor muito agressivo pode não ter, prosaicamente, paciência para lidar com os obstáculos do cotidiano do seu negócio. Obstinado em ampliá-lo rapidamente e visando ganhos crescentes, pode acabar vitimado pelo que seria um excesso de capacidade inovadora e criativa. Considerem-se duas atitudes em relação à administração. Primeiro, entendê-la como um corpo de conhecimentos dotado de um objeto próprio de estudos. Passando ao largo de pormenores sobre si, no caso da teoria da administração, ela inclui no seu próprio corpus uma garantia da sua validade. Nós a classificaríamos como uma ciência que cabe estudar, levando-se em conta que a assimilação do seu corpo de conhecimentos é particularmente interessante na sociedade constituída por organizações. Nos últimos 100 anos, foi produzida uma coleção imensa de livros de administração, na sua maioria norte-americanos e ingleses, e da ordenação e classificação dos títulos publicados, resultou a Teoria Geral da Administração, ou TGA. É o principal meio de acesso à ciência administrativa. Do exame da imensa biblioteca administrativa, eu passo a observar no universo das grandes empresas, aquilo que chamaríamos de o mundo da administração. Imaginando esse mundo na forma de uma pirâmide, na sua base, vejo mesas alocadas em baias com teclados e monitores de computador, relatórios financeiros e gerenciais, sistemas de informação de um modo geral, apuração de tributos, gente cobrando e recebendo faturas, transações bancárias. Milhões de pessoas envolvidas em uma coisa chamada burocracia, aquele grande software a que nos referimos no início. No nível intermediário, vejo gerentes e diretores entrando e saindo de salas de reunião, viajando pelo país e ao exterior, implementando decisões tomadas no topo da pirâmide e tomando e implementando as suas próprias medidas. No topo da pirâmide, há muito menos gente e, apesar disso, fica um pouco mais difícil perceber o que acontece ali. Nesse segmento, operam os autos executivos em suas atividades pouco transparentes. Geralmente nós, as pessoas comuns que nos dedicamos ao trabalho diário da base, não temos familiaridade com esse modus operandi. Tendo em mente essa cadeia hierárquica, podemos pensar o complexo governo-estado. Por estado, vamos considerar aqui a estrutura formada por funcionários de carreira, cujo ingresso no serviço público se dá por meio de concursos públicos. E por governo, o contingente que ocupa cargos de confiança como ministros e secretários, substituível a cada troca de presidente, governadores e prefeitos, no caso brasileiro. Também a esfera do governo-estado tem a forma piramidal, com uma base de trabalhadores incumbidos de executar o trabalho propriamente dito, um nível gerencial, e no topo, uma direção que elabora e apresenta programas cuja execução atribui-se aos escalões inferiores. Vamos dar uma olhada na teoria geral da administração. A TGA. As faculdades de administração mantêm em seus currículos uma disciplina chamada teoria geral da administração. Essa teoria, na verdade, é mais um compêndio das várias visões da gestão empresarial que surgiram a partir da Revolução Industrial quando a empresa se institucionaliza como organização. Vamos examinar aqui, de forma muito resumida, tópicos de algumas dessas abordagens, remetendo o leitor interessado em se aprofundar nessa temática às leituras indicadas no final do livro. É comum referir-se a essas escolas da gestão como abordagens da administração, e sua apresentação geralmente obedece a uma certa ordem cronológica, o que pode ser um indicador das relações entre as transformações sociais, seus impactos nas empresas e as respostas produzidas pelo pensamento administrativo. O que seria os primórdios da moderna administração? Cabe notar que, desde os antigos egípcios até o século XIX, já se registram escritos que mencionam a variada tópica administrativa, como o destaque da necessidade de planejar, organizar e controlar, e assim por diante. É a abordagem clássica que inclui nos seus domínios a chamada administração científica, idealizada pelo engenheiro norte-americano Frederick Wieselow Taylor, de 1856 a 1915. Um século antes de Taylor, Adam Smith, de 1723 a 1790, no seu livro A Riqueza das Nações, havia demonstrado no exemplo de uma fábrica de alfinetes como a fragmentação de um processo de fabricação em microetapas atribuídas a diferentes trabalhadores poderia multiplicar o resultado desse processo. Taylor radicalizou esse princípio até as últimas consequências. Mas antes dele, Karl Marx, de 1818 a 1883, atento leitor de Smith, antecipava em sua obra O Capital, a tendência do modo de produção capitalista no que concerne ao processo de trabalho, aquilo que viria a ser conhecido como a doutrina taylorista. Os trabalhos parcelares particulares não só são repartidos entre diversos indivíduos, mas o próprio indivíduo é dividido, transformado no propulsor automático de um trabalho parcelar e realiza a fábula absurda de Menenio Agripa que apresenta um ser humano como um mero fragmento do seu próprio corpo. Os conhecimentos, a inteligência e vontade que o artesão ou o camponês autônomo desenvolvem, ainda que em pequena escala, assim como o selvagem exerce toda a arte da guerra como astúcia pessoal, já só são agora requeridos para o todo da oficina. As potências espirituais da produção alargam sua escala de um lado porque desaparecem de muitos lados. O que os operários parcelares perdem, concentra-se face a eles no capital. É um produto da divisão manufatureira do trabalho colocar face a eles as potências espirituais do processo material de produção como propriedade estranha e poder que os domina. Este processo de cisão começa da cooperação simples, onde o capitalista perante os operários singulares representa a unidade e a vontade do corpo de trabalho social. Desenvolve-se na manufatura que mutila o operário em operário parcelar. Completa-se na grande indústria que separa a ciência enquanto potência autônoma de produção, do trabalho e a exprime ao serviço do capital. Vale a pena fazer um parêntese neste ponto. Marx fala de trabalho parcelar ao referir-se a divisão das tarefas no interior da fábrica, no chão da fábrica, segundo o jargão da sociologia do trabalho, enquanto que é comum empregar-se a expressão menos precisa divisão social do trabalho quando se trata do mesmo objeto. Para Taylor, tudo era uma questão de tornar perfeita a execução de cada tarefa. As condições para isso incluíam desde a absoluta separação das fases de planejamento, concepção e direção das tarefas de execução até o emprego de um determinado tipo de operário, segundo suas palavras, tão forte quanto imbecil, um homem boi. A doutrina Taylorista e seus estudos de tempos e movimentos, de acordo com padrões de produção estabelecidos por administradores e engenheiros, como um corpo estranho ao trabalho dos operários propriamente dito, provocou o impacto entre os trabalhadores. Taylor tornou-se uma figura tão odiada no meio industrial norte-americano que acabou tendo de prestar contas a uma comissão especial do Senado em 1911 e 1912. O debate sobre o taylorismo vai além, contudo, da brutal exploração física do trabalhador como ele preconizava. Há também um discurso elaborado para justificar o mais intenso ritmo de trabalho possível. E o que se coloca por trás dessa teia de argumentos são representações ideológicas como a defesa da eficiência, gerência científica, trabalho científico, produtividade elevada. Dessa maneira, as razões da exploração sobre-humana do operário recairão não sobre seu gerente ou seu empregador, mas sim sobre os imperativos da melhor maneira de se executar um trabalho. Ora, esses imperativos são os conceitos impessoais e racionalizantes do taylorismo, que, como tais, esvaziam a discussão sobre quem é explorado por quem. O foco da escola da administração científica a qual se filia o taylorismo são as tarefas. E, nesse sentido, o controle do tempo é considerado fundamental. De uma forma nua e radical, o trabalho é formatado de maneira a se obter o maior rendimento dado o tempo empregado na produção. Uma implicação disso, como apontam Rago e Moreira no título desta coleção O que é taylorismo? é o surgimento de uma realidade em que perdem-se definitivamente os vínculos com a determinação do tempo pela natureza. Como o taylorismo é geralmente apontado como essa abordagem dos primórdios da moderna administração, podemos daí supor que se trata de algo há muito superado por sucedâneos mais adequados à evolução da sociedade. O manual de operações de uma grande empresa brasileira dos anos 1990, entretanto, nos dá uma qualificação do tempo que taylor ratificaria sem hesitação. O tempo é o elemento mais escasso e se não for controlado nada mais poderá sê-lo. A análise do próprio tempo além disso é o único caminho facilmente acessível e contudo sistemático de analisar o próprio psique, trabalho e de descobrir o que é realmente importante nele. Como teriam evoluído os conteúdos do trabalho desde o tempo de taylor até as primeiras décadas do século XXI? Hoje vemos no segmento do telemarketing tomando-o como exemplo de que forma o trabalho dos seus operadores é rigidamente formatado em monólogos. Sociólogos já pesquisaram essa atividade levando em conta que o monólogo de que os operadores de telemarketing se utilizam no início da abordagem das pessoas que atendem às suas ligações impedindo o seu não interlocutor de interagir no não diálogo que empreendem é alguma coisa alheia à forma natural como o ser humano aprendeu a conversar ao longo de milênios. Não apenas isso é uma forma agressiva de um ser humano abordar outro ser humano e que no final acaba por estressar um e outro. Teríamos aí casos de técnicas tayloristas atualizadas para um ambiente já muito distante daquele chão de fábrica do começo do século XX Marx via o operário confinado na linha de produção perder os seus conhecimentos a sua inteligência e a sua vontade que eram metabolizados em atributos de um grande operário artificial a própria fábrica na central de telemarketing no nosso século um outro elemento humano natural é cirurgicamente extirpado dos seus sujeitos a linguagem cuja redução de diálogo para monólogo tal como vimos será considerada como fator crítico de sucesso pelos arquitetos dessa espécie de trabalho com todas as críticas que se possam fazer a pelo contudo é certo que ele deu a mais poderosa contribuição para a administração consolidar-se como objeto de estudos de nível superior ironia das ironias mas pelas críticas que provocou do que pelas ideias que defendeu Fayol menos polêmico que Taylor outro engenheiro escreveu-se como expoente da abordagem clássica da administração trata-se de Henri Fayol de 1841 a 1925 nascido na França e autor do livro administração industrial e geral publicado só em 1916 já aos 75 anos do autor Fayol passou quase toda a sua vida numa indústria de mineração de carvão onde desenvolveu sua carreira de engenheiro a diretor dessa experiência passou a conceber a gestão da empresa a partir de determinadas funções básicas técnicas comerciais financeiras de segurança contábeis administrativas em relação ao primarismo da administração científica de Taylor a teoria clássica de Fayol representou um avanço considerável pela sua tentativa de pensar a empresa como um todo ao contrário da ênfase na tarefa típica do taylorismo ainda que sem contestar a divisão do trabalho a teoria clássica acrescentaria um novo elemento ao estudo da TGA a estrutura da empresa o que representou uma ampliação dos horizontes até então são estabelecidos contudo tanto quanto o taylorismo a teoria clássica de Fayol concebe a administração sob o manto de um extremo racionalismo para ela a empresa é como uma máquina capaz de funcionar exclusivamente de acordo com a relação causa decisões racionais efeitos eficiência até aí ninguém havia pensado numa coisa a empresa é constituída também por gente Hal Thorn a hegemonia da mentalidade taylorista no meio industrial americano por várias décadas fez suscitar entre os trabalhadores e seus sindicatos uma insatisfação crescente com as condições desumanas de trabalho na esteira desse descontentamento em 1927 um grupo de pesquisadores liderados pelo cientista social australiano George Elton Mayer de 1880 a 1949 deu início a uma experiência na Western Electric Company uma fábrica de equipamentos e componentes telefônicos devido ao nome do bairro onde se situava a empresa em Chicago a pesquisa ficou conhecida como a experiência de Waltorn a administração ganhava ali novos rumos durante cinco anos os pesquisadores trabalharam junto a um grupo de operárias que montavam relês de telefone tendo como objetivo definir as condições ambientais que maximizassem a produtividade a premissa era a de que variando de todas as maneiras possíveis as características ambientais a combinação ótima entre o melhor ambiente e a maior produtividade surgiria de modo natural para a surpresa dos pesquisadores descobriu-se que qualquer variação ambiental aumentava a produtividade quando se aumentava a iluminação observava-se um acréscimo de produtividade mas também quando se diminuía a iluminação a produtividade aumentava a mesma coisa acontecia quando se alteravam os horários de trabalho e os intervalos a experiência prolongou-se por meio de um programa de 126 entrevistas e mais uma fase de observação dos operários enquanto trabalhavam a experiência de Waltorn deixou mais perguntas do que respostas mas serviu para mostrar que as relações humanas no trabalho eram essenciais para a administração a fase de observação dos operários em atividade mostrou que além da organização formal definida pelo conteúdo formal dos cargos do organograma havia também uma organização informal marcada por preferências pessoais e solidariedade grupal diante de colegas considerados alcaguetes e bajuladores essa pesquisa marcou o surgimento e a consolidação da escola de relações humanas que se caracterizou por enfatizar quase que exclusivamente a adaptação do homem à organização e vice-versa em contraposição ao enfoque na adaptação do homem à máquina e vice-versa da teoria clássica se de um lado a administração nunca mais foi a mesma depois da escola de relações humanas as críticas que esta viria a receber foram pesadas não foi perdoada a característica dela não ultrapassar nas suas análises as relações homem-grupo na área da empresa em detrimento de uma visão estrutural que a teoria clássica já havia concebido pela vertente da crítica baseada na divisão de classes também foi duramente desancada como por Maurício Treitenberg de 1929 a 1998 citado por Hidalberto Chiavenato a escola das relações humanas representa a evitação e a negação no sentido psicoanalítico em nível institucional do conflito de classes procurando alcançar a maior produtividade da empresa por intermédio de entrevistas de diagnóstico do candidato a trabalhador com os inevitáveis testes de personalidade criando uma rede de serviços sociais na empresa o sempre jornalzinho interno a assistência personalizada de casos mantendo cursos e cursílios que impõem subrepetitiamente maneiras de pensar sentir e agir através das quais é transmitida a ideologia dos donos da vida ela define-se como uma ideologia manipulatória da empresa capitalista em determinado momento histórico de seu desenvolvimento acentua a preferência do operário fora do trabalho pelos seus companheiros quando na realidade ele quer após o trabalho ir para casa é a sua maior satisfação valoriza símbolos de prestígio quando o operário procura maior salário vê os conflitos da empresa na forma de desajustes individuais quando atrás disso se esconde a oposição de duas lógicas a do empresário que procura maximizar lucros e a do trabalhador que procura maximizar seu salário para os teóricos não marxistas o problema o tema da escola das relações humanas era o abandono de outros aspectos importantes da empresa além de seu pessoal principalmente a sua estrutura essa corrente de críticos acabou se tornando conhecida como escola neoclássica eficiência e eficácia sua principal figura foi o advogado e jornalista econômico Peter Drucker de 1909 a 2005 e tinha como proposta por volta de 1940 espanar a poeira da abordagem clássica tornando-a compatível com uma nova realidade social já marcada por uma acirrada concorrência entre as empresas a teoria neoclássica propõe a valorização do administrador o executivo visto como um agente performático idealmente um elemento eclético capaz de catalisar fundamentos de outras teorias e visualizar com clareza na sua ação as dimensões da eficiência e da eficácia a visão desses dois conceitos talvez tenha sido a maior contribuição dos neoclássicos para a administração consiste em definir a eficiência como capacidade de realizar bem uma tarefa porém sobre o questionamento da importância da realização dessa tarefa assim a ação de fazer alguma coisa de forma eficiente mas que não seja necessária leva a não eficácia isso parece e é óbvio porém extremamente conflituoso com o modelo de organização teorizado por Max Weber de 1864 a 1920 que examinaremos adiante de acordo com o primado da eficácia em relação à eficiência é estratégico definir o melhor empreendimento a ser desenvolvido ou seja na realidade de uma empresa deve existir mais de um objetivo a ser buscado e deve-se submeter esse leque de opções a uma seleção Drucker acabou se tornando o pai da APO ou administração por objetivos essa escola tem como pontos de partida e de chegada a eficácia o que importa é o que se quer atingir o resultado esperado a maneira como se processará essa operação não é enfatizada sua aplicação é em cargo daquele que recebeu a missão de atingir determinado resultado mais importante que fazer as coisas corretamente é realizar as coisas essenciais ao cumprimento dos objetivos já se pode perceber aí alguma ruptura com o estabelecido até essa época a opção pela produtividade da gerência científica a ênfase na estrutura da teoria clássica e o espírito paternalista da escola de relações humanas deixam de ser fins em si mesmos para se constituírem em fatores de uma dimensão maior a consecução dos objetivos traçados o planejamento estratégico em 1960 o norte-americano Theodore Levy de 1925 a 2006 escreveu um artigo chamado Milpi em Marketing que se tornou uma pequena bíblia da moderna administração nesse artigo escrito para Harvard Business Review eram descritos alguns fracassos empresariais com o propósito de mostrar a importância de se definir eficazmente o tipo de negócio de uma empresa dois desses exemplos eram as estradas de ferro norte-americanas e a indústria de cinema de Hollywood ambas as indústrias amargaram em pleno auge um declínio vertical de um momento para o outro Levy percebeu que a razão desses fracassos foi a ênfase dada aos produtos serviços de transporte ferroviário e filmes em vez das necessidades que deveriam ser satisfeitas transporte e entretenimento consta que nos anos 1940 numa noite de entrega do Oscar a solenidade era mostrada num aparelho de televisão esquecido num canto qualquer do próprio teatro onde se dava a badalada reunião e sem que ninguém se desse conta da presença do iconoclasta de todas aquelas fantasias essa intenção de dar uma dimensão maior ao esforço empresarial fez surgir toda uma literatura que tirou do lucro a condição de objetivo prioritário ao ser alcançado pela empresa e fez subir no seu lugar um conceito bem mais pretencioso e refinado a missão o lucro passa a ser um meio para o cumprimento da missão esta é definida na sua essência pelas necessidades que devam ser satisfeitas apologistas dessa corrente já chegaram a falar com certo exagero na figura de um executivo estadista em oposição à imagem do comerciante predador orientado pelo lucro e pelo fluxo de caixa do dia em 1965 o professor H. Igor Ansoff de 1918 a 2002 escreveu nos Estados Unidos um livro sobre estratégia corporativa no Brasil se chamou estratégia empresarial Ansoff acabou se tornando uma espécie de guru do planejamento estratégico PE que surgia como estágio mais elevado da administração a bula do PE é uma versão do quem sabe faz a hora transposto para a administração o planejador estratégico é capaz de moderar a sua tara pelo lucro do trimestre e gastar parte do seu tempo imerso num processo de como se antecipar as tendências sociais e fazer as coisas acontecerem sob a menor incerteza possível num primeiro plano define a missão da empresa depois estabelece os objetivos que são programas de trabalho para indicar o que será feito quando e onde e por fim as metas com a quantificação da produção planejada e do lucro esperado em 1932 o japonês Konosuke Matsushita 1894 a 1989 fez um plano estratégico para 250 anos divididos em módulos de 25 examinar o caso do grupo Matsushita marca e produtos Panasonic quase um século depois da elaboração do seu plano pode ser um bom exercício para conferir a fecundidade dessas ideias consta que os primeiros módulos foram cumpridos mais ou menos de acordo com o previsto um bom subsídio para um eventual estudo desse tipo pode ser uma passagem do diálogo platônico Lax em que Sócrates como sempre inferniza o humor dos seus interlocutores refutando insistentemente as tentativas de definição propostas por eles neste trecho Lisímaco Melésias Nícias e o próprio Lax em meio ao debate conduzido por Sócrates sobre temas como a virtude e a coragem querem saber dele qual o interesse educativo da arte da opromaquia exercício de esgrima ao invés de simplesmente descrever o seu método Sócrates prefere a isso instaurar uma confusão momentânea na cabeça dos seus entrevistados Sócrates se quiséssemos investigar qual de nós é mais versado em preparação física que havíamos de investigar não seria o que mais tivesse aprendido e praticado e que também tivesse tido bons mestres Melésias é essa a minha opinião Sócrates ora bem antes de mais que coisa é essa afinal para que procuramos mestres Melésias que está a dizer Sócrates talvez seja mais claro assim parece-me que de início não chegamos a um acordo sobre o que era isso em relação ao qual nos aconselhamos e discutimos qual de nós é mais versado e em vista disso teve bons mestres e quem o não é Nícias mas o Sócrates então não é acerca do combate com as armas que estamos a discutir para saber se devem os jovens aprendê-lo ou não Sócrates sem dúvida ó Nícias mas quando alguém procura saber a respeito de um remédio para os olhos se deve ungir-se com ele ou não em teu entender o conselho é sobre o remédio ou sobre os olhos Nícias sobre os olhos Sócrates logo também quando alguém inquire se a um cavalo deve ou não ser posto freio e em que circunstâncias nesse caso pede um conselho sobre o cavalo e não sobre o freio Nícias é verdade Sócrates portanto numa palavra sempre que alguém examina algo em vista de algo acontece que a deliberação é sobre aquilo em vista do qual se faz o exame e não sobre aquilo que se investiga em vista de algo Nícias forçosamente a vantagem de Sócrates sobre os seus interlocutores que lhe permite frequentemente induzi-los ao erro reside em que ele antes de se envolver na lista de argumentos a favor ou contra alguma coisa fixa os variados graus da temática segundo os fins que se pretende alcançar determinando assim uma hierarquia para o objetivo principal e os secundários em outras palavras muitas vezes acontece de julgarmos tratar de um assunto quando na realidade se trata de outro Estratégia e tática levada às últimas consequências a ideia de subordinar a eficiência e a eficácia acabou cruzando a administração com uma velha conhecida da história a técnica militar uma dupla de autores norte-americanos All Rise e Jack Roth percebeu as similaridades entre Estratégia Militar e Estratégia Mercadológica a partir de Da Guerra Manual de Guerra elaborado pelo General Prussiano Carl von Clausewitz de 1780 a 1831 colocaram os paralelos encontrados no livro Marketing de Guerra de 1986 acrescentando um novo elemento ao cenário dos combates a luta pela vice-liderança todo líder tem a fraqueza intrínseca a sua condição de primeiro e o candidato a vice deve atacar esse ponto exatamente nessa época o canal de televisão SBT proclamava-se como o campeão da vice-liderança de audiência um caso típico daquilo que os autores tinham em mente nessa mesma linha o Guaraná Antártica pouco tempo depois posicionava-se como uma alternativa diante da Coca-Cola esses exemplos servem para mostrar que a administração não como o samba também se aprende nas escolas e nos livros mas também para mostrar que a administração é capaz de ordenar seus conflitos e dilemas ou seja ela pode pensar-se a si mesma o que talvez nos dê uma chave para avaliar a questão de podermos ou não considerá-la uma ciência paradoxalmente Market de Guerra ao mesmo tempo em que procura evidenciar o militarismo da mercadologia questiona a ideia de que a tática a ação empresarial na sua prática deva estar subordinada a uma estratégia o plano a missão a necessária agilidade da empresa não pode ser comprometida pela rigidez de um plano do tipo da estratégia a tática ao contrário dizem para cada tática oportunidades encontradas no mercado deve ser concebida uma estratégia esse não é o único dilema entalado na cabeça dos teóricos administrativos já na época em que surgiu o planejamento estratégico questionava-se se a estrutura formal da empresa deveria ser definida e constituída a partir do plano estratégico ou vice-versa considerando-se os pontos fortes e fracos dessa estrutura Weber o poder e a burocracia a teoria da burocracia só foi percebida pela administração a partir dos anos 1940 o arcabouço teórico constituído até então era insuficiente para fazer face a todas as dificuldades encontradas na gestão empresarial a gerência científica de Taylor reduzia tudo a uma questão de realizar de maneira ótima as tarefas a abordagem humanística só tinha olhos para o aperfeiçoamento das relações sociais no trabalho e em prejuízo dos demais aspectos alguém então se lembrou de que já no começo do século na Europa toda uma teia de explicações sobre como funciona uma organização havia sido tecida pelo sociólogo alemão Max Weber para Weber o traço mais relevante da sociedade ocidental no século XX era o agrupamento social em organizações a partir dessa premissa procurou fazer um mapeamento de como se estabelece o poder nessas entidades no modelo ideal que construiu as organizações são caracterizadas por cargos formalmente bem definidos ordem hierárquica com linhas de autoridade e responsabilidade bem delimitadas seleção de pessoal à base de qualificações técnicas ou profissionais normas e regulamentos para os atos oficiais possibilidade de carreira e segurança no cargo quando Weber cunhou a expressão burocracia para representar esse tipo ideal de organização não estava pensando se o fenômeno burocrático era bom ou mal simplesmente estava tentando traçar o seu perfil hoje o senso comum dá a ele uma conotação depreciativa que na verdade não corresponde às suas origens entre outras decorrências a incorporação da teoria da burocracia à ciência administrativa teve como efeito a incursão da administração num terreno não experimentado até então a ciência social descritiva e explicativa ao contrário das abordagens clássicas e humanísticas marcadamente prescritivas e normativas a teoria da burocracia se propunha a definir um modelo de organização humana já existente do real sem preconizar nenhum tipo de gestão empresarial explicada como rigor intelectual de Weber a administração deu mostras que nas suas variadas dimensões poderia figurar no pódio das ciências sociais não mais apenas como manuais técnicos descartáveis 2 mais 2 igual assim ter um caso como a teoria burocrática weberiana serviu para a administração sentir-se capaz de realizar voos ainda mais altos a partir do final dos anos 1940 o estruturalismo do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss de 1908 a 2009 estendeu suas influências sobre várias ciências sociais e a administração não foi exceção na busca de um novo paradigma do método estrutural nas ciências humanas Lévi-Strauss definiu algumas premissas conforme Roberto da Mata dicionário de ciências sociais FGV Unesco que não tardaram a ser assimiladas pela teoria administrativa A. Não é a parte que explica o todo mas o todo que deve explicar a parte B. Os fatos sociais são encadeados e não podem ser estudados isoladamente C. Devem ser analisados a partir de uma totalidade como um sistema D. Os fatos sociais devem ser vistos em suas relações uns com os outros E. O observador do fato social deve evitar a formulação de juízos de valor sobre o objeto estudado F. Privilegiar nesse estudo a estrutura em lugar do processo Na transposição desse método de investigação para os domínios do pensamento administrativo um fenômeno tornou-se visível Na organização o todo é maior do que a soma das partes A isso deu-se o nome de sinergia expressão grega extraída da medicina que significa esforço coordenado de vários órgãos na realização de uma função No planejamento estratégico de Igor Ansoff esse efeito multiplicador de esforços abrange quatro áreas sinergia comercial ocorre quando produtos compartilham os mesmos canais de distribuição equipes de administração de vendas ou depósitos sinergia operacional como resultado da utilização mais intensa de instalações e recursos humanos difusão de gastos gerais vantagens de ganhos de escala em compras de maior quantidade sinergia de investimento ou resultado do emprego em conjunto de fábricas matérias-primas transferência de tecnologias desenvolvidas de produto para outro ferramentas e máquinas sinergia de administração ocorre quando uma empresa ao ingressar no novo ramo de atividade verifica que sua administração defronta-se com problemas semelhantes aos que já haviam sido encontrados no passado e com mais condições de dar orientação vigorosa e eficaz ao novo empreendimento a escola berraviorista entre as críticas que se fizeram à escola de relações humanas uma era de que o seu caráter predominantemente prescritivo tirava-lhe o status de uma ciência social substanciada por um rigor experimental aceitável para fazer face a esse requisito o psicólogo alemão Kurt Levin de 1890 a 1947 realizou nos Estados Unidos uma série de experimentos com pessoas e grupos convencidos de que poderiam ter o mesmo rigor científico dos experimentos físicos ou químicos por trás de suas investigações estava a ideia de que o comportamento de um indivíduo num dado momento resulta de um conjunto de forças psicológicas que podem ser isoladas num espaço de vida cujos elementos constituídos são passíveis de identificação esse método investigativo foi chamado de teoria de campo e apresentado por Levin como um método de analisar relações causais e de compor construtos científicos que pode ser expresso sob a forma de certas afirmações genéricas sobre a natureza das condições de mudança Levin deixou consolidada a noção de que é possível desvendar a malha psicológica traçada pelas relações dos indivíduos de um grupo e a importância disso para a teoria administrativa não foi pequena esse trabalho tornou viável a aparição do desenvolvimento organizacional movimento que ocupa um lugar de destaque na moderna administração como veremos adiante outro nome da abordagem comportamental da administração é Abraham Maslow 1908 a 1970 psicólogo e consultor norte-americano Maslow elaborou uma teoria para explicar o porquê das ações das pessoas a maneira que encontrou para fazer isso foi associar essas ações às necessidades que as desencadeiam essas necessidades foram por ele classificadas numa linha hierárquica de cinco níveis nessa ordem de importância necessidades fisiológicas necessidade de segurança necessidades sociais necessidade de estima e necessidade de autorrealização nessa categorização os dois primeiros tipos são dados como necessidades primárias e as demais secundárias apesar do seu aparente simplismo e linearidade a teoria motivacional de Maslow ocupa um lugar proeminente na psicologia aplicada à administração o seu maior problema é ver o indivíduo como um ser estritamente racional cujas ações obedecem sempre a uma relação mecânica de causa e efeito como o leitor perceberá ao longo deste exame das abordagens administrativas uma das recorrências do texto se referirá àquilo que é e àquilo que parece ser racional para outro psicólogo norte-americano Frederic Hesberg de 1923 a 2000 a questão do comportamento do homem no trabalho apresenta-se em outras dimensões para ele as ações de um indivíduo no trabalho são resultado da combinação de dois tipos de fatores ambientais os higiênicos e os motivacionais também chamados de não satisfatores os fatores higiênicos não levam à satisfação apenas evitam a não satisfação provocado pela sua ausência é o caso da remuneração das condições de trabalho das relações administrativas da supervisão e dos programas de trabalho desenvolvidos pela empresa num outro polo os fatores motivacionais ou satisfatores não provocam insatisfação quando ausentes mas a sua presença é capaz de levar à satisfação são eles responsabilidade reconhecimento enriquecimento das tarefas realização desenvolvimento promoção outra maneira de abordar o comportamento do trabalho foi criada por Douglas McGregor de 1906 a 1964 reconhecido professor do Massachusetts Institute of Technology McGregor não procurou mostrar o comportamento humano tal como é mas limitou-se a referenciá-lo pela visão que dele fazem dois tipos opostos de gerente o gerente do primeiro tipo acredita que o empregado é fundamentalmente preguiçoso desmotivado pouco ambicioso pouco criativo que necessita ser supervisionado e fiscalizado de perto e que todo o controle é pouco essa concepção ele chamou de teoria X o gerente do outro tipo acredita que as pessoas são fundamentalmente trabalhadoras responsáveis bastando apoiar e estimulá-las sem a necessidade de um controle externo essa é a teoria Y o movimento desenvolvimento organizacional por volta de 1960 a escola behaviorista já havia dado novos contornos à teoria das relações humanas mostrando que era possível por meio de experimentos científicos na área da psicologia organizacional mapear as relações sociais dentro de um grupo de indivíduos de posse desse instrumental teórico mais uma vez a administração oscila entre a investigação realista e o ideário prescritivo surge o movimento do desenvolvimento organizacional ou DO com a ideia de intervir na organização em busca de uma melhoria no rendimento do trabalho grupal associado com a perspectiva de uma elevação do nível de qualidade de vida nesse ambiente agora porém já não mais se tratava de elaborar manuais primários de eficiência na cartilha taylorista mas sim de dar ênfase às mudanças requeridas pela organização para atingir a mínima eficácia indispensável como veremos adiante na abordagem sistêmica da organização a empresa é vista como um organismo vivo cuja inércia o impele para o desaparecimento e a morte mesmo na sua fase ascensional suas energias idealmente são despendidas para garantir sobrevivência daí que a ideia de intervenção na organização trazida pelo DO acabou associada a uma tentativa de desvendar a crise permanente que acompanha a organização desde o seu surgimento em 1972 Larry E. Grainer num artigo publicado na Harvard Business Review expulsou um ciclo de vida da organização em cinco fases cada uma delas associada a um tipo de crise as fases de evolução quando ainda pequena a empresa cresce em decorrência da criatividade do líder e da flexibilidade permitida pelo seu porte reduzido a primeira crise surge quando o tamanho da empresa aumenta sem que a sua estrutura administrativa possa suportar a operação essa crise de liderança resolve-se com a implantação de uma estrutura burocrática que supra necessidade de direção rigidamente estruturada a empresa cresce em decorrência da ação eficiente dos gerentes mas atinge o ponto em que o seu organograma torna-se exclusivamente formal o que provoca uma crise de autonomia para resolver essa crise a empresa redimensiona-se em divisões autônomas o que traz ganhos de eficiência e crescimento mas suscita uma crise de falta de controle as fases da revolução para resolver a crise e falta de controle a empresa burocratiza-se novamente desta vez um outro nível ganha em coordenação mas acaba se tornando vítima do seu próprio gigantismo burocratizado a partir daí reflexibiliza-se e continua a crescer pelo espírito de adaptabilidade adquirida e capacidade empresarial desenvolvida nesse ponto cabe uma reflexão sobre o perfil do administrador retomando uma questão que abordamos na nota introdutória uma concepção corrente na época do surgimento do DO supunha dois tipos ideais de administradores um o líder pode ser uma pessoa de qualquer escolaridade ou qualificação mas que seja vocacionada para o enfrentamento de desafios construção de grandes empreendimentos mais ou menos um visionário esse tipo teria o seu ambiente natural e atuação nos primeiros anos de vida das organizações quando as atividades da empresa encontram-se diretamente ligadas a sua figura o outro tipo o executivo viria da universidade administração mercadologia ou economia para substituir por racionalidade o voluntarismo romântico do líder nesse cenário é que se encaixa o DO a empresa carente de mudanças incapaz de se autodiagnosticar e formular um programa de renovação abre suas portas a um agente de mudanças que atue como um facilitador das mudanças necessárias essa figura é o consultor o consultor existem dois tipos de consultorias a de recursos e a de procedimentos no primeiro caso o consultor é contratado para resolver um problema específico e nisso empenha seus conhecimentos técnicos requeridos para aquele fim é um trabalho de especialista destinado a desencubir-se de uma determinada tarefa já o consultor de procedimentos reveste-se do papel de um educador imbuído da missão de levar a empresa do cliente a tornar-se capaz de autodiagnosticar-se e pôr em prática as mudanças esperadas pelo jargão da consultoria de empresas esse consultor é chamado agente de mudanças parece pomposo mas é exatamente disso que se trata a empresa em estado de letargia não consegue perceber aquelas obviedades que você já cansou de comentar com seus colegas nos happy hours e que só o seu gerente e seus pares não enxergam em relação a estrutura da empresa sua malha de cargos departamentos sessões seus manuais de procedimento o D.O. contempla a revisão dos métodos de operação dos produtos da organização e do ambiente físico do trabalho já com relação ao seu mole é assim que o jargão da consultoria define a cultura da empresa os traços principais das relações interpessoais seus rituais veja que na sessão de abertura nós procuramos ver na empresa do metrô que estávamos examinando um software e um hardware o D.O. recomenda desenvolvimento de equipes suprimento de informações adicionais análise transacional reuniões de confrontação tratamento de conflito intergrupal e laboratório de sensitividade ora isso equivale a mudar apenas tudo na organização entretanto interessa-nos aqui antes do estudo dessas técnicas específicas notar que nos anos 1980 a ideia de mudanças como um processo contínuo se consolida pelo surgimento de um avalanche de títulos sobre administração esses livros na sua maioria apresentam biografias de empresários bem sucedidos modelos administrativos propostos por consultores ou exemplos de experiências empresariais constituindo-se em milhões de exemplares lidos no mundo inteiro essa nova onda de literatura administrativa vai deixar fortalecida a noção da mudança permanente visando a sobrevivência da urbanização num ambiente cada vez mais mutante o DO tem tudo a ver com isso mas recebe críticas também assim como aconteceu com as outras escolas sobre ele suspeitas serão levantadas de um caráter manipulativo e um possível psicologismo exagerado será denunciado bem ou mal esse movimento chegou com força total ao final do século XX nas entrelinhas da nova literatura administrativa outro aspecto de grande importância da abordagem do DO está ligado ao fato de que a empresa pela sua própria natureza tende a crescer desordenadamente durante as primeiras fases do seu ciclo de vida dessa condição resulta que uma função mais nobre da administração consistiria na intervenção para o encadeamento de mudanças já que as primeiras fases da empresa são marcadas pela tenacidade do líder empreendedor ou seja no seu momento crítico é no DO que a empresa tende a buscar a sua renovação até aqui vimos que a teoria clássica Taylor e Fayol enfatiza as tarefas e a estrutura organizacional a teoria das relações humanas as pessoas a teoria neoclássica as tarefas as pessoas e a estrutura essas são abordagens prescritivas e normativas que corresponderiam na moral e na linguagem corrente a formas idealistas de pensar a ação administrativa entre as abordagens explicativas e descritivas vimos que a teoria da burocracia enfatiza a estrutura a teoria estruturalista a estrutura e o ambiente e a teoria comportamental as pessoas e o ambiente estas últimas procuram captar um certo senso da realidade afastando-se assim dos excessos da prescrição e da normatização o desenvolvimento organizacional reúne elementos de uma e outra linha resta-nos agora falar um pouco de sistemas e contingências a abordagem sistêmica em 1956 o biólogo austríaco Karl Ludwig von Bertalanfi de 1901 a 1972 publicou um livro com o nome de Teoria Geral de Sistemas pretendia mostrar que um determinado modelo de funcionamento dos sistemas poderia ser aplicado universalmente às ciências em geral da física às humanidades supôs que as ciências tinham a mesma forma e em decorrência as descobertas de uma delas poderiam ser utilizadas pelas demais como era de se esperar essa teoria logo estendeu suas influências para as diversas áreas do conhecimento e também para a administração desde Fayol com as suas seis funções da empresa sabia-se da multidisciplinaridade inerente à ação administrativa a visão da empresa porém era ainda de um sistema fechado com as atenções das gerências voltando-se para ela mesma com a teoria geral de sistemas percebe-se que a empresa é um sistema aberto que faz parte de um ambiente mutante constituído de outros sistemas e que ela constitui-se de subsistemas a partir das teses de Von Bertrand alguns conceitos migram da medicina e da física para a administração pela via dessa nova teoria os principais deles são os de homeostase e entropia viver morrendo um corpo humano ou animal tende a morte desde que nascemos a inércia dos nossos organismos leva a desintegração desse conjunto isso não acontece enquanto o corpo é capaz de perceber qual ou quais órgãos estão ameaçados por esse processo de desintegração e ativar defesas suficientes para suprir de energia esses órgãos homeostase é o nome desse processo de reequilíbrio contínuo quando isso não é mais possível o corpo entra num estado de desintegração ou seja quando alguma função vital claudica as demais não são capazes de assumir o prejuízo e trabalhar energicamente no restabelecimento do equilíbrio perdido é a entropia segunda lei da termodinâmica percorrendo o roteiro de Vomberta Lanfi aplicar de forma analógica e metafórica conceitos de uma área em outra dando assim mais consistência ao processo de conhecimento do objeto visado poderíamos checar o alcance do seu método utilizando na análise de um sistema bem maior do que uma organização qualquer uma nação por exemplo trata-se de um sistema especialmente no caso de um país de grandes dimensões como o Brasil com seus três níveis político-administrativos união estados e municípios organizados como uma federação no regime federativo ao contrário de uma confederação de estados a relação direta de poder político entre o indivíduo e a união na confederação o poder político da união se estabelece apenas com os estados os quais mantêm a sua soberania integral a unidade do sistema portanto é fundamental para uma república federativa como o Brasil assim por mais relapso e irresponsável que seja um governante neste caso ele precisa ter uma mínima noção do risco e consequências que envolvem uma eventual recusa de alguma das suas unidades federativas em continuar fazendo parte da federação em todos os estados da federação funciona uma estrutura do poder federal constituída de uma burocracia militares quartéis instalações veículos etc a eventual saída de uma dessas unidades para constituir seu próprio poder soberano altera o funcionamento de todo o sistema em praticamente todas as suas funções da própria soberania nacional da federação até a economia do país como a rede de arrecadação de tributos a previdência social etc não é por acaso que quase sempre que uma determinada região de um país manifesta intenções separatistas o poder central ao qual ela se vincula reage de forma enérgica ou violenta a ação de um governante em relação ao povo do país não pode atingir certo grau de iniquidade a ponto de desencadear um processo de entropia em que as pessoas que fazem parte do sistema não mais se reconhecem nele mas aqui precisamos fazer uma rápida pausa para reconhecer os matizes de uma questão como essa e ponderar a sua complexidade primeiro nós estávamos tratando da administração nas organizações e passamos a falar de algo muito maior não apenas do tamanho mas principalmente na sua complexidade é verdade que a governança de todo um país envolve aspectos administrativos tanto que existe um ramo do direito para regulamentar os procedimentos do aparato estatal o direito administrativo mas quando falamos de um país outras dimensões da vida do seu povo se pronunciam entre elas a da política entretanto mesmo considerando apenas o aspecto administrativo mencionado no parágrafo anterior já aí teríamos de nuançar algo daquela relação entre o governante e o povo a que nos referimos não podemos aqui passar uma ideia mecanicista de que se o governante agir de forma generosa e paternal o povo vai ficar feliz e no caso oposto ele se rebelará tentando subtrair-se a um poder iníquo não é simples assim lembremos da experiência de Walthorn quando as condições ambientais sofriam uma melhora a produtividade aumentava e quando as condições ambientais sofriam uma piora a produtividade aumentava mas também não se trata de que as pessoas não são racionais incapacitadas de discernir o que é bom e o que é ruim para elas mas de que como nos mostra a filósofa Marilena Schaui com a sua interpretação da doutrina espinozana já desde o século 17 é sabido que a vida humana é marcada por um racionalismo absoluto agindo o tempo todo para libertar o seu sujeito do irracionalismo do medo de males futuros mas também da esperança supersticiosa de bens futuros da amplidão desse contexto o que queremos destacar é que no exemplo que vimos a cidadania brasileira neste caso não pode deixar de ser um valor compartilhado entre as pessoas caso contrário para os habitantes do país o fato de nascer numa mesma região geográfica não passará de coincidência um governante que aspire a se tornar justamente mais do que um administrador de problemas deve impedir que os habitantes dos estados mais ricos tenham a percepção de que os tributos federais recolhidos aos cofres da união caso retidos na sua origem seriam melhor geridos antes que se instale esse estado de entropia cabe ao seu sistema dirigente fornecer a ele entradas suficientes para a sua realimentação um sistema diz a teoria de sistemas precisa de ordem e regularidade para se manter em funcionamento cumprindo suas funções para refletir o mundo real muitos elementos da vida política e social de uma nação se aproximam desse modelo vemos por exemplo precisamente esse caso do poder constituído vigiar a vida social visando impedir que um processo entrópico se desencadeie mas mais uma vez devemos tomar muito cuidado com esse tipo de analogia porque quase sempre elas escorregam na extrema complexidade da vida econômica social e política de um país se dissermos simplesmente que é preciso manter a ordem no país na dimensão política essa assertiva poderá sugerir um discurso de inspiração nazifascista é verdade mas como o sistema pode funcionar sem um mínimo de organização prescindido de um consenso mínimo entre os seus agentes pelo menos em questões fundamentais como na economia que exige a cooperação de numerosos grupos de pessoas que compõem as suas diversas matrizes de produção o Brasil pode ser considerado um bom laboratório para estudos desse gênero consideremos por exemplo a crise do senado do primeiro semestre de 2009 quando a imprensa descobriu e divulgou que o grau de corrupção ali reinante era muito mais alto do que a média de corrupção com a qual já aprenderemos a conviver desde tempos imemoriais a nação ficou sabendo que o organograma e principalmente a folha de pagamento daquela casa abrigavam nada menos do que 181 diretorias além disso algumas semanas antes já tinha vindo a público uma plenorgia financeira com o pagamento de passagens aéreas para pessoas que nada tinham a ver com as atividades congressuais foi um escândalo duplo mas também já nos acostumamos com a rotina diária de escândalos tornados banais de tal forma que quando tomamos conhecimento de um já nos preparamos para o próximo e assim por diante mas a proporção deste escândalo é brutal a ponto de que passa a tomar corpo num dado momento a ideia de que o senado deveria ser fechado por ser um órgão que além além de não servir para nada ainda atrapalha muito a vida pública e a economia do país ora os políticos deveriam ser um pouco mais cuidadosos em relação a problemas desse tipo mesmo levando em conta a nossa habitual tolerância moral em relação a corrupção alguma coisa dessas proporções mexe com a própria estrutura do sistema se o apêndice padece de uma inflamação o médico trata de extraí-lo os políticos brasileiros lembremos-nos estamos falando do aparato do governo adiante vamos falar do governo e estado parecem agir como se não tivessem a mais tênue noção disso como se a sua organização no exemplo o senado fosse um sistema fechado isolado do sistema mais amplo que é a nação aquele consenso mínimo entre os agentes do sistema a que nos referimos mencionando o funcionamento da economia também é requerido para a vida social do país de um modo geral como é o caso da aceitação por parte dos contribuintes da manutenção de uma custosa casa parlamentar encarregada de avaliar as leis que são criadas pelo próprio poder legislativo como o senado esse mínimo consenso nas comunicações é a informação tal como a cibernética concebe a capacidade de um sistema identificar uma disfunção e corrigi-la e o que é cibernética? a máquina imita o homem e o homem imita a máquina antes de Norbert Weiner 1894 a 1963 von Bertalanffi como vimos já havia preconizado com a sua teoria geral de sistemas uma ciência das ciências ou um dispositivo que permitisse eliminar o isolamento que cerca cada uma delas em particular a premissa era a de que o aprofundamento das pesquisas em uma área específica do conhecimento comprometia a visão generalizante que se poderia ter do ambiente em que o fenômeno estudado ocorresse foi o matemático Wierner quem formulou o conceito daquilo que seria a principal ferramenta da visão holística das ciências a cibernética seu propósito é a busca de propriedades globais de um sistema resultante do fato de tratar-se de um conjunto estruturado que ultrapassa a simples soma de suas partes sinergia um sistema mantém-se em funcionamento enquanto é capaz de processar entradas produzindo saídas para isso deve ser capaz de utilizar resultados de seu próprio desempenho como informação autorreguladora ajustando a si mesmo como parte do processo em andamento essa capacidade ou habilidade foi denominada por Wierner como feedback e cedo seu uso foi disseminado em vários campos de atividade e conhecimento uma ideia que intrigava e instigava Wierner e que foi uma das principais motivações dos seus estudos eram as semelhanças na maneira como funciona tanto um animal homem seres vivos quanto uma máquina autorregulada vistos como um sistema eles são semelhantes precisam de entradas como alimentos água matéria-prima combustível etc processam essas entradas transformando-as em saídas como produtos serviços lágrimas excrementos fala etc nesse processo autorregulam suas partes quando uma disfunção começa a surgir no paradigma da cibernética o elemento fundamental dessa capacidade de perceber uma disfunção e eliminá-la é a informação vamos retirar de um livro de Hidalberto Chiavenato que resenharemos ao final do texto o contexto lógico e histórico em que surge um decisivo elemento na trilha da administração o computador o computador diz o autor a cibernética a cibernética é uma ciência relativamente jovem que foi assimilada pela informática e pela tecnologia da informação TI foi criada por nobre entre os anos de 1943 e 1947 na época em que Von Neumann e Morgenstein 1947 criavam a teoria dos jogos Chainon e Weaver 1949 criavam a teoria matemática da informação e Von Bertrand Fli em 1947 definia a teoria geral de sistemas enquanto tudo isso acontecia na Inglaterra desenvolvia-se um dos mais sinistros episódios do século XX a perseguição de Alan Turing de 1912 a 1954 se até hoje os franceses não conseguem lidar com a culpa pelo colaboracionismo com os invasores nazistas durante a segunda guerra a vida e a morte do matemático britânico Turing constitui-se um dos maiores horrores da história inglesa contemporânea em 1936 ele elaborou o conceito de máquina abstrata também conhecida como máquina de Turing base da teoria dos autômatos e da calculabilidade representada por uma sucessão de instruções que agem sequencialmente sobre valores de entrada fornecendo valores de saída e que serve para formalizar o conceito de algoritmo conforme a enciclopédia La Russie Cultural de acordo com o relato de um dos pesquisadores da sua obra Nicholas Fearn o trabalho desenvolvido por ele foi de grande ajuda para a causa aliada durante a segunda guerra as comunicações entre as forças armadas alemães eram cifradas com o uso das lendárias máquinas enigma aparentes máquinas de escrever inofensivas mas capazes de embaralhar uma mensagem nelas digitadas em alemão com o código considerado indecifrável em 1943 no centro secreto de decifração em Bletchley Park Ture e sua equipe montaram o Colossus a única máquina que conseguiu derrotar o enigma composto das antigas válvulas e tubos de vácuo o Colossus operava em dígitos binários e em um segundo podia escanear 25 mil caracteres de uma mensagem codificada em busca de regularidades e encontrar uma chave a máquina foi refinada a tal ponto que decodificar um despacho oficial passou a ser uma questão de minutos em uma época em que a perda de navios poderia obrigar a Grã-Bretanha a se retirar da guerra por causa da fome a decifração do código enigma permitiu aos aliados seguir a pista de cada submarino alemão no oceano Atlântico o físico Ivan de Oliveira e o jornalista Cássio Leite Vieira A Revolução dos Kibitz descrevem sucintamente a máquina de Turing A uma fita dividida em pequenas células demarcadas com o algoritmo 1 ou 0 B um conjunto finito de caracteres ou seja o alfabeto da máquina C uma cabeça de leitura e gravação D um conjunto finito de estados que dizem a máquina a ação a ser desenvolvida em cada passo do desenvolvimento e o que Turing ganhou por sua inestimável contribuição ao esforço de guerra britânico na segunda guerra desenvolvendo um modelo matemático de computação que se tornou a base para o desenvolvimento da computação como a área da matemática pura e dos computadores conforme a revolução dos Kibitz foi duramente perseguido pela polícia e a justiça inglesas sob a acusação de homossexualismo o que era crime no país na época num processo digno da inveja dos cientistas nazistas teve de tomar hormônios para se curar da doença vindo a suicidar-se em 7 de junho de 1954 como esse modelo de funcionamento se aplica também a organizações sociais não o método de tortura aplicado ao Turing é claro a difusão do uso do computador na empresa leva a ocorrência de um fenômeno já contemplado pela cibernética em que instâncias o homem depois ou antes de controlar o computador por ele é controlado um médico brasileiro Heitor Pinto Filho autor de originalíssimos ensaios nessa área já se ocupou dessas preocupações para ele existe uma espécie de analogia entre o modo como funciona um corpo humano um computador ou uma empresa tomando como modelo para a construção e estruturação de outros sistemas o organismo humano é imitado sempre a partir de suas características básicas ciclos de processamento que se iniciam com a entrada de uma determinada quantidade de energia processam e regulam essa energia e fornecem um resultado desse processamento nos mais das vezes uma entrada de outro ciclo em princípio a missão do computador seria poupar o homem de elevado volume de trabalho mas isso não é simples assim para Pinto Filho a condição de operador e usuário do computador leva o homem a tornar-se parecido com ele naquilo que é a essência daquele tipo de máquina a bipolaridade exageram? nem um pouco a chamada linguagem binária reduz todos os universos à oposição de zero contra um sabemos que desde sua aparição o homem interagiu com a natureza percebendo as suas infinitas gradações meios tons sutilezas e nuances mas o autômato turingiano nega-lhes essas séries contínuas um sapato número 39 pode apertar um pé para o qual o número 40 é muito grande o volume de som da televisão pode ser muito alto para o marido dormir e baixo demais para a mulher ouvir trocando em miúdos o homem cria máquinas para que estas permitam alcançar diversos objetivos mas o custo disso é que ele na sua inteireza desse obrigado a adaptar-se a elas quanto mais o nosso sistema de percepções captar o perto e o distante o baixo e o alto a saliência e a reentrância o silêncio e o barulho o lento e o rápido tanto melhor quem passa praticamente a vida toda presa em ambientes fechados como é o caso da maioria das pessoas que trabalham em galpões prédios etc além de morar em condomínios de apartamentos tem o campo de visão limitado a alguns metros olhando para paredes e tetos no lugar do que seria o horizonte e o céu uma sucessão vertiginosa de imagens como é o que aparece geralmente nas telas de computadores e televisão é apenas uma massa disforme de alguma coisa o movimento da vida no mundo é por sua vez múltiplo e nuançado no cinema muitas vezes roteiristas e diretores reproduzem bem isso ao longo de um filme sucedem-se planos de interiores cenas externas a vida diurna e a noturna intensidades e relaxamentos etc as coisas não estão no espaço estão no tempo diz Ciro dos Anjos reverberando a crítica kantiana já a nossa contemporaneidade ver os sistemas binários reduzirem tudo a um ou zero a computação quântica com a ideia de romper com essa polaridade passando do modelo um ou zero ao modelo um e zero ainda é uma vaga promessa um dos motivos da greve de 2009 da USP com a adesão de estudantes professores e funcionários é a recusa ao ensino à distância na graduação o mestre figura mítica tendo já se tornado mero assalariado na educação vê-se reduzido agora a alguns bits isso tudo tem a ver com a administração porque é na organização que a informática encontra um dos seus principais meios de difusão e mais que isso o meio de operar esse processo de interação do homem para a máquina mas não da máquina para o homem esse fenômeno não teria maior importância se a informática não tivesse se tornado uma entidade meio divinizada depois de o seu uso ter sido difundido em nível massivo em outros tempos a mercadoria a máquina o automóvel tornaram-se fetiches agora é a vez do computador tomemos em consideração duas ideias muito difundidas a partir do advento da informática uma a de que o uso massivo dos computadores reduziria o consumo de papel e a outra de que de um modo geral um computador é um objeto ecologicamente correto até a última década do século XX era relativamente conhecido o fato de que com a informática a produção de relatórios de papel tornou-se muito maior do que antes o que se explica pelo fato de que muito mais dados se tornaram disponíveis você vai ficar impressionado se acumular durante um mês aquela papelada trazida pelos correios que vai parar embaixo da sua porta e multiplique isso por milhões de pessoas já se sabe que o lixo eletrônico causado pela rápida obsolescência das máquinas não é menos impactante ao meio ambiente do que os recursos materiais usados nos antigos paradigmas administrativos a abordagem contingencial à medida que percorremos as teorias administrativas que surgiram desde as propostas apresentadas por Taylor verificamos que gradativamente as atenções se movem das questões mais práticas e imediatas para modelos mais e mais elaborados vale dizer para uma busca de conceitos que contemplem a organização em toda a sua complexidade a teoria dos sistemas trazendo no seu interior a cibernética representa um passo decisivo nesse sentido a caminhada não parou por aí porém a partir dos primeiros anos da década de 1950 começaram a surgir estudos que resultaram na teoria da contingência um conjunto de noções que já absorve a ideia de que a administração deve reduzir a quase zero o tempo de resposta às transformações sociais a teoria dos sistemas tocou no assunto da interação do sistema com o seu ambiente mas foi a teoria da contingência quem radicalizou essa preocupação o olhar se desloca de dentro para fora da organização para o ambiente e suas demandas a organização deve ser aquilo do que essas variáveis ambientais querem que ela seja e não o contrário nada é definitivo tudo depende isso equivale a dizer então que as outras teorias que vimos são furadas? não a ideia é a de que aqueles pressupostos mostram-se adequados em algumas situações e em outras não como se cada uma dessas teorias tivesse sido desenvolvida para uma situação específica e somente para ela daí decorre o caráter eminentemente eclético da abordagem contingencial ela representa uma síntese de todas as teorias administrativas uma das histórias que se contam para referenciar a questão da oposição diferenciação integração é a seguinte um diretor comercial está interessado em preços baixos para poder vender mais um diretor de produções está interessado em matéria-prima de boa qualidade para satisfazer os clientes um diretor de recursos humanos quer pagar salários mais altos para impedir a saída de bons funcionários um diretor financeiro quer comprar a prazo e vender à vista é a diferenciação na integração que faz par com a unidade na multiplicidade a ação administrativa que pretenda harmonizar todas essas forças deve levar em conta esses movimentos pendulares para poder conjugar esforços heterogêneos sem deixar de perceber suas particularidades vejamos outro exemplo extraído da administração de uma empresa real uma equipe de auditores internos criou um sofisticado software para detectar disfunções no seu departamento financeiro com a sua aplicação são relatadas certas falhas nas rotinas ali desenvolvidas os responsáveis pelo trabalho submetido à auditoria percebem o óbvio e reclamam se o software foi criado para detectar as falhas do departamento então por que não usá-lo regularmente no trabalho evitando assim que as falhas ocorram os auditores internos respondem com um argumento circular o software é nosso nós o desenvolvemos tudo isso parece óbvio é verdade mas não é tão simples quanto se intui os teóricos clássicos achavam que a integração desses diferentes que às vezes nem são diferentes são contrários mesmo poderia realizar-se por meio de um processo mecânico estritamente racional isso a partir de premissas como se eu otimizo a realização de tarefas então obtenho eficácia ou se cria uma estrutura ótima então idem mas não é bem assim quem faz tudo isso funcionar são pessoas gente quando os conflitos naturais que surgem na colisão entre subsistemas da empresa diferenciação não são tratados pela ação administrativa integração ocorre uma perda de eficácia a teoria contingencial pretende contemplar todas as bandeiras que surgiram desde o telorismo e dar uma conformação ao estilo administrativo em função de cada realidade específica retomemos esse exemplo dos diretores um está preocupado com a otimização das tarefas realizadas em seu departamento telorismo outro quer criar condições ótimas para os empregados relações humanas outro quer fazer caixa custe o que custar ênfase na eficiência teoria neoclássica outro quer vender o máximo que puder e atingir as suas metas administração por objetivos APO e eventualmente o presidente da companhia poderá se empenhar em criar e manter uma estrutura que permita a empresa cumprir os seus objetivos teoria clássica dá para perceber que esse exemplo percorre praticamente todo o espectro da teoria geral da administração o que justifica o aforismo de que a teoria contingencial não se propõe a dar nenhuma bula salvadora no máximo ela poderá recomendar alguma técnica de DO desenvolvimento organizacional para determinada situação no seu outro polo a abordagem contingencial enfatiza o ambiente e a adequação da organização a ele esse é um imperativo básico a empresa precisa fazer isso todos os dias porque o ambiente muda todos os dias é uma ideia que parece primária no sentido de óbvia na sua concepção mas nem tanto na sua aplicação adaptar-se ao ambiente entre outras graves implicações exige mudanças estruturais que demandam mexer com gente e isso é complicado é possível que para se tornar mais ágil seja necessário dar mais responsabilidade e autoridade aos escalões inferiores gerentes perderão poder e ficarão enciumados torcerão o nariz ficarão com medo de que esse processo revele certa inutilidade dos seus cargos ou a delegação de poder revele novas estrelas que poderão tomar os seus lugares terminarão por boicotar o processo quando tratarmos do humor na administração essa questão vai ficar mais transparente ainda sobre as interfaces da administração com o advento das chamadas revolucionárias revoluções burguesas na Inglaterra no século XVII e na França no século XVIII as nações progressivamente abandonam o modelo da monarquia absolutista incorporando a atividade parlamentar como um polo efetivo do poder seja no modo da monarquia constitucional o caso inglês ou no modo da república o caso francês a partir daí no campo da filosofia do direito tomado como ponto de partida surge com Hegel de 1770 a 1831 uma proposta de explicação das relações entre as forças políticas dessas nações esse modelo apresenta a nação dividida em dois campos a sociedade civil e o estado o estado é o núcleo propriamente político da nação a típica pessoa jurídica opondo-se a sociedade econômica a sociedade civil burguesa e ao universo das famílias nos meandros da filosofia hegeliana num certo momento cronológica ou logicamente a sociedade civil passa a ocupar o lugar da família não se tendo mais a sociedade como o conjunto dessas células as famílias isso porque a marca fundamental dessa sociedade civil emergente será o isolamento do indivíduo os indivíduos diz Hegel são pessoas privadas tendo como fim o seu próprio interesse reforçando em outra passagem tratar-se de um interesse egoísta em alguns dos seus textos de juventude como em a questão judaica por exemplo Marx fará uso desses conceitos como contraponto à figura do homem como um ser genérico apresentada pelo filósofo alemão Ludwig Feuerbach com essa digressão queremos mostrar que a administração de empresas propriamente dita tem o seu lugar no lado da sociedade civil em que o caráter legal e jurídico das coisas de um modo geral é negativo não em um sentido pejorativo mas porque ali tudo o que não é ilegal é permitido além disso as pessoas que agem nessa esfera interessa-nos aqui é claro o administrador de empresas não são obrigadas a fazer nada sob o ponto de vista legal nas esferas penal e cível há algumas situações em que o indivíduo é obrigado a fazer alguma coisa como por exemplo socorrer alguém acidentado ou dar proteção e prover as necessidades de um filho menor mas isso não é a regra no ambiente econômico das empresas poderíamos dizer que num caso limite uma pessoa da sociedade civil que decida não fazer mais absolutamente nada na vida expondo-se assim a inanição no máximo sob o ponto de vista das implicações a que ela pode se sujeitar virá a ser considerada portadora de alguma doença recebendo assim algum cuidado da saúde pública ou da assistência social já do lado do estado as coisas são muito diferentes seu núcleo administrativo é a administração direta no caso brasileiro o espaço jurídico administrativo intrínseco aos ministérios do estado nessa esfera tudo deve ser positivamente legal ou seja o administrador público não apenas não pode praticar nenhuma ilicitude como é obrigado a implementar certas medidas vamos tomar um exemplo o indivíduo A é um empresário e B um administrador público A dá emprego em sua empresa a sua namorada que é uma pessoa honesta não pratica atos ilegais mas é incompetente por causa disso ele acaba levando certo prejuízo enquanto isso B contrata para trabalhar na repartição pública que chefia um parente seu uma pessoa honesta como a namorada de A e normalmente competente que não causa prejuízo algum ao erário qual das duas situações é anômala? A de B em que nenhuma perda se registrou o prejuízo sofrido por A é algo da sua própria conta ninguém pode questioná-lo por ter tomado uma decisão errada mas B não pode fazer algo que lhe pareça adequado mas que não esteja previsto em lei além disso deixando de fazer aquilo a que estava obrigado por lei no caso organizar um concurso público para o preenchimento da vaga aberta do qual todos poderiam participar inclusive o seu parente é evidente que a separação entre a sociedade civil e o Estado no paradigma burguês tendo ganhado sua nitidez a partir dos novos modelos políticos que mencionamos é algo que se reflete nas mais variadas relações entre pessoas e instituições não existe obviamente um muro entre as duas esferas assim se do lado da sociedade civil as coisas são muito claras as pessoas e suas organizações as empresas competindo de forma quase selvagem no ambiente econômico do lado do Estado não há tanta clareza ele é constituído por funcionários de carreira admitidos por concursos públicos mas e o presidente da república os ministros os governadores os deputados e os senadores também fazem parte do Estado? em nossa opinião não eles constituem o governo a ocupação desses cargos tem um caráter de provisoriedade algo alheio à natureza do Estado assim de acordo com a nossa sugestão o governo é a formação de uma equipe de dirigentes em constante rotação no caso brasileiro a cada 4 e 8 anos sendo a origem desses quadros a sociedade civil ou seja o governo é um corpo da sociedade civil incumbido de dirigir o Estado assim um senador mesmo da oposição faz parte do governo ainda que de uma forma peculiar mas um funcionário público regularmente investido no seu cargo não faz parte do governo e sim do Estado ora sem dúvida isso é motivo para uma cadeia de curtos circuitos há uma incompatibilidade entre o etos burocrático profissional do corpo fixo do Estado e a mentalidade daqueles dirigentes oriundos da sociedade civil território marcado pelo espírito individualista em que os indivíduos tendem ao isolamento num texto dos anos 1970 diz Francisco Ifor na introdução de burocracia e ideologia de Maurício Trechtenberg veja a resenha no final na verdade é preciso reconhecer que até certo ponto os dilemas do intelectual Max Weber são os de todos os intelectuais democráticos do mundo atual venham eles de uma tradição liberal ou de uma tradição socialista e em particular naqueles países que como o Brasil de nossos dias tem em comum com a Alemanha da passagem do século XIX para o XX um desenvolvimento industrial atrasado porém intenso uma burguesia dotada de uma tradição liberal extremamente frágil um movimento operário frágil e uma enorme burocracia estatal e um regime autoritário que submetem a seu império todas as manifestações da vida da sociedade civil mesmo considerando que desde a época da publicação do texto até hoje a máquina estatal teve seu tamanho relativo consideravelmente diminuído não podemos concordar com o Ivo em relação a isso já que estudos comparativos demonstram o contrário mas a citação dá bem uma ideia do ponto que queremos destacar com relação a tópica da separação entre a sociedade civil e o Estado dissemos então que do lado da sociedade civil as coisas se resolvem com uma certa clareza interessando-nos aqui é claro o mundo administrativo vamos retomar a questão de quem e de como se tomam decisões desde há muitas décadas debatida entre os administradores quando tratam da interação pela participação tendo já numerosos casos de empresas que reviraram o modelo mecanicista de tomada de decisões como lembra bem o Ifor no texto citado Fayol representa de certo modo um prosseguimento dos princípios de Taylor e de fato os leva mais longe com a introdução de uma concepção de unidade de comando que significa a transposição para o campo da administração industrial dos princípios que fundamentam a hierarquia militar podemos destacar desses modelos clássicos uma combinação de dois dos seus elementos uma opção obcecada pela quantificação orientada para a produtividade estimulada pelo taylorismo e em Fayol um ideal de organização linear marcado por unidade de comando unidade de direção centralização da autoridade e rígida hierarquização como vimos a partir da experiência do Autorn pesquisas e novidades teóricas passaram a questionar esses pressupostos o administrador passa a se preocupar com a operação no longo prazo ver a impessoalidade nas relações humanas como um problema com a interação da empresa e o seu ambiente com a definição da sua missão e outros programas desse tipo rever o modelo de tomada de decisões de cima para baixo inclui-se nesse programa evolutivo hoje quando uma operadora de caixa do supermercado nos pergunta se não encontramos algum produto da lista de compras o procedimento nos parece óbvio quem faz o contato com o cliente é ela logo nada mais elementar que ela capte a informação com ele mas se passaram muitas décadas sob a primazia da rigidez hierárquica até que isso se tornasse um programa de trabalho rotineiro dar autonomia para o pessoal de baixo decidir não é uma questão de bom mocismo e sim de sobrevivência todo mundo concorda que uma empresa precisa ser ágil o suficiente para tomar boas decisões rapidamente mas isso é doloroso implica partos como a reduzir o número de níveis hierárquicos b dar poder para os subordinados c dar informações para os subordinados d ferir suscetibilidades e demitir alguns gerentes f abolir parte dos controles internos g admitir que a alta administração e as gerências são mais incompetentes do que se imaginava h ter a sensação de perda de controle i dividir parte dos lucros j acompanhar esse processo continuamente estamos falando portanto do poder na organização como vimos existe numa empresa uma ampla margem de manobra do lado da direção que tem sob o seu controle o caixa de onde sai o pagamento dos salários dos empregados mas várias décadas de estudo e prática da administração já mostraram que o gesto mecânico de pagar pelo trabalho do trabalhador não garante que ele produza o quanto dele esperam os seus administradores dado o leque de opções de que a organização que opera na dimensão do direito privado dispõe para competir na economia de mercado ela pode dele fazer uso para mexer nos pontos nervosos de decisão visando a um maior rendimento da sua operação no marco dessa combinação de circunstâncias nós tivemos no Brasil no final dos anos 1980 duas experiências que se tornaram referências do que poderíamos incluir na rubrica gestão participativa quando as empresas SENCO e Método Engenharia procuraram romper com o modelo tradicional de hierarquização do poder no interior da sua organização com os seus programas de mudanças elas buscaram e pelo que estudos realizados na época apontaram conseguiram promover o envolvimento dos níveis hierárquicos inferiores em todo o ciclo produtivo e na gestão empresarial essa gestão participativa dado certos limites visa o envolvimento de todo o coletivo de trabalho no processo de criação de subsídios para tomadas de decisão abrem-se espaços para o pessoal da base da pirâmide interagir efetivamente com os demais níveis gerenciais da empresa e além disso estimula-se essa participação na SENCO foram desenvolvidos 29 programas de participação destacando-se entre eles a redução dos níveis hierárquicos a apenas 4 fixação de salários e divisão de 15% dos lucros de forma participativa plebiscitos para promoções aprovação de admissões para cargos de chefia por todos os subordinados aulas de leitura de balanços para todos os funcionários horário de trabalho flexível aprovação de demissões permissão para os executivos trabalharem em casa durante um dia por semana aumento da produtividade e programação da produção que tipo de crítica no sentido de examinar poderíamos fazer de um programa como esse há uma série de vantagens óbvias com a sua implementação a empresa pode inaugurar um ciclo virtuoso ganha competitividade no mercado a partir dos seus ganhos de produtividade o que garante o emprego do contingente de empregados que se adapta ao novo paradigma com o aumento da remuneração proporcional pela divisão de parte dos lucros neste ponto caberia fazer um parêntese para destacar que na administração como objeto de ensino e aprendizado é típico fazer uso de exemplos como esse da Senco para deles se extraírem os óbvios ensinamentos é o estudo de casos presumindo-se que o exemplo recortado seja representativo da realidade em que se inscreve a representação desse tipo de programa já faz pela sua própria lógica de legitimação o destaque das vantagens que assinalamos a crítica que deve ser feita porém exige que examinemos possíveis ideologizações dessas narrativas há de fato um ganho de remuneração por parte dos empregados em casos como esses a teoria do valor mostrada e demonstrada por Marx em O Capital revela que não é na comercialização segundo a sua terminologia na circulação dos produtos que as empresas obtêm os seus ganhos financeiros e sim na sua própria produção o interesse em estudar esse livro no âmbito do pensamento administrativo está no exame minucioso que Marx faz do trabalho a partir de enfoques históricos e sociológicos expondo ao leitor o jogo quase nunca equilibrado entre aquele que executa e o que controla e toma o produto do trabalho o Capital é uma obra marcada pela prolixidade do autor de que até o seu parceiro Engels ressentia mas numa passagem que ela é superada de forma brilhante duas matrizes do trabalho social são postas em contínuo de um lado as formas de escravidão e de outro o trabalho livre vemos além disso que o valor de três shellings em que a parte paga do dia de trabalho isto é o trabalho de seis horas se apresenta aparece como valor ou preço do dia de trabalho total de doze horas a forma salário apaga portanto todo o vestígio da divisão do dia de trabalho em trabalho necessário e sobre trabalho em trabalho pago e não pago todo o trabalho aparece como trabalho pago no trabalho servil diferenciam-se espacial e temporalmente de modo palpavelmente sensível o trabalho do servo para si próprio e o seu trabalho forçado para o senhor da terra no trabalho escravo mesmo a parte do dia de trabalho na qual o escravo apenas repõe o valor dos seus meios de vida próprios em que ele de fato trabalha portanto para si próprio aparece como trabalho para seu dono todo o seu trabalho aparece como trabalho não pago no trabalho assalariado mesmo o sobre trabalho ou trabalho não pago aparece inversamente como trabalho pago ali a relação de propriedade oculta o trabalhar para si próprio do escravo aqui a relação monetária oculta o trabalhar gratuito do assalariado temos assim no regime de trabalho assalariado o indivíduo é livre para fazer o que bem entender mas o caráter compulsório do trabalho é dado pela sua própria sobrevivência fora disso só lhe resta a marginalidade a uma parte do trabalho do operário no caso de uma fábrica que nunca é paga de tal forma que um produto qualquer é vendido no mercado exatamente pelo montante do seu valor assim uma demonstração do resultado do exercício relatório contábil em que são apresentadas de forma dedutiva as operações comerciais de um determinado período a função contabilidade como vimos em Faiol tem relevância no ambiente administrativo tal como hoje a conhecemos mostrando financeiramente de um lado o valor obtido com as vendas das mercadorias e de outro os seus custos e as despesas operacionais já não nos revelaria a fonte das receitas dessa operação porque estas para Marx tem a sua origem no momento mesmo em que a mercadoria é produzida carregando nela própria quando é estocada para em seguida ser vendida aquela parte do trabalho não paga a mais valia engendrada pela forma de produção capitalista assim a ideia de uma participação dos empregados nos lucros das empresas perde a sua possível lógica intrínseca um sujeito não pode ganhar de outro algo que sempre foi interno a ele mesmo se a plateia de um palestrante ouvir dele que a sua empresa reduziu dos vários níveis hierárquicos do seu pessoal a apenas quatro dificilmente deixará de atribuir à medida um caráter inovador e progressista mas é frequente vermos ocorrer no chamado mundo corporativo expressão cunhada por teóricos da gestão de empresas que sugere certa glamorização de um ambiente marcado pela dura luta pela sobrevivência econômica que ao eliminar um determinado nível hierárquico a empresa quase sempre encarrega os trabalhadores imediatamente abaixo dele de executar as suas funções muitas vezes pelo mesmo salário um mundo administrado os pensadores da escola de frankfurt investigaram a questão da perda da experiência na sociedade moderna no conjunto das suas obras conhecida como teoria crítica Algaria Matos autora de uma instigante obra interpretativa dessa corrente filosófica destaca aspectos da passagem da vida comunitária à vida em sociedade Ferdinand Tonis de 1855 a 1936 e Max Weber fornecem os indicadores das transformações sociais pelas quais passa a Alemanha e que a industrializaram em larga escala criando uma potência que não é mais predominantemente agrária em comunidade e sociedade Tonis mostra o contraste entre as relações de intimidade presentes nos laços de família e de vizinhança na sociedade rural e as relações impessoais do mundo urbano e industrial chama a atenção para a perda de valores como a honra o juramento e o respeito pelo passado e pela tradição já Weber reforça de maneira mais visível a teoria crítica quando em economia e sociedade e a ética protestante e o espírito do capitalismo vê na perda das relações tradicionais na sociedade o início da racionalização e da formalização dos laços pessoais em um mundo agora desencantado o desencantamento do mundo e a formalização da razão caminham juntos Weber mostra de que maneira o mundo é despojado de seus aspectos místicos míticos sagrados e proféticos o real torna-se mecânico repetitivo causal o mundo assim desencantado deixa um imenso vazio na alma ainda que possamos estabelecer algumas reservas quanto a ideia de Weber de um mundo desencantado nunca vimos tanta gente se envolvendo com as mais variadas ordens religiosas como neste início de milênio o que até nos dá a pensar que esse reencantamento do mundo revele quanto o modo de vida em sociedade o homem isolado como uma nômada leibniziana foi levado às suas últimas consequências essa noção de vida societária dizíamos não mais comunitária convergem muito nitidamente para a realidade de um mundo administrado como indicaram os frankfurtianos a forma administrada de trabalhar expande-se além do mundo do trabalho e captura toda a sociedade para o que a acelerada urbanização ocorrida no caso brasileiro concorre de forma decisiva assim enquanto eu trabalho numa organização devo formatar a minha vida meus horários meu comportamento etc de acordo com os parâmetros do trabalho que executo mas isso não para por aí o meu lazer os meus estudos os cuidados com a minha saúde ou seja toda a minha vida será organizada de acordo com certos horários e não quaisquer horários com certas regras de socialização e não quaisquer regras com a aquisição de determinados saberes e não quaisquer saberes etc é preciso dizer entretanto que essa reflexão não é nova e nada tem de original Rousseau por exemplo já andava na contramão do otimismo com que os iluministas viam o progresso da ciência até que no século 20 o movimento hippie acenará para um resgate do bucolismo perdido de uma forma vista de hoje bem mais romântica do que transgressora nos anos de 1990 muitos adolescentes negligenciavam seus trabalhos escolares de casa para brincar com o videogame dos lêmenes inspirado numa espécie de mamíferos roedores dos países nórdicos sobre os quais para a lenda de Key em certas situações que intrigam os cientistas que se debruçam sobre o assunto praticam suicídios coletivos encaminhando-se em massa para o oceano conforme blog de Rui Takayama na animação do joguinho eles avançam em fila para o precipício e vão caindo um atrás do outro enquanto alguém não providenciar algum socorro como construir uma ponte para atravessarem se ninguém fizer nada caem todos no abismo os paulistanos que frequentam a avenida paulista e suas imediações na hora do almoço dos dias úteis deverão ter reparado como uma multidão de trabalhadores dos escritórios daquela região constitui uma semiótica típica daquele horário homens e mulheres enquadrados no seu vestuário funcional algo elegante algo esportivo desfilando em ordens pelas calçadas da avenida e ruas adjacentes rumo a restaurantes apinhados de outros tantos trabalhadores dos escritórios etc todos os dias a mesma multidão fazendo a mesma coisa o mesmo visual no mesmo horário nas mesmas filas outra circunstância aparentada com o universo dos lemes está relatada por Ray Monck autor de uma bela biografia pessoal e filosófica de Ludwig Weinstein certa vez o filósofo austríaco e seu amigo David Pinsett estavam escolhendo o lugar onde passar as férias as opções eram Andorra Açores ou Bergen na Noruega o destino mais tentador era de longe os Açores mas não tinham como os dois fazerem essa viagem porque Whitgasten não suportava turistas especialmente se fossem norte-americanos e o risco de encontrarem no navio bandos de turistas americanos era alto no fim acabaram na gelada Bergen a figura do turista aos bandos com as suas câmaras bermudas e pacotes de viagem também é emblemática do homem isolado na sociedade que quanto mais se agarra a sua individualidade mais se massifica podíamos escolher um verbo que capta reflexões dessa ordem e a emergência de um homem organizacional formatar no caos da economia de mercado paradoxalmente um dos mais impactantes efeitos da ação administrativa é o de homogeneizar praticamente tudo que faz parte do seu universo como era doce o meu taylorismo como vimos no capítulo sobre a teoria geral da administração o seu estudo geralmente é feito pelas escolas e abordagens que se sucederam a partir da gerência científica de taylor por volta de 1900 mas não gostaríamos que o estudante de administração absorvesse a ideia de que nesse percurso cronológico a abordagem posterior fosse necessariamente melhor do que a anterior as coisas não são simples assim negar que as transformações sociais acontecem diferenciando a ação humana e a reflexão sobre essa ação é uma atitude míope mas supor que década após década a humanidade produz coisas sempre melhores do que havia produzido antes é no mínimo ingênuo voltemos ao exame do taylorismo a difusão das suas técnicas encontrou forte resistência por parte do sindicalismo norte-americano até que em 1912 depois de passar por um inquérito parlamentar o sistema foi proibido por lei de ser implementado nas dependências da burocracia federal as clássicas cenas de tempos modernos de charlie chaplin em que o ajudante de montagem acaba engolido pela própria engrenagem que alimenta o seu trabalho corrobora com justiça a nossa condenação de uma economia tão desumana mas isso não deve nos levar a aceitar de forma acrítica a noção de que tal realidade social simplesmente evolui na aparente linearidade dada pela passagem do tempo se o taylorismo foi dado como alguma coisa muito má significa então que a partir daí novas formas de organizar o trabalho não impuseram e não impõem ao trabalhador uma agressão ao conjunto psicofísico do trabalhador imagine o leitor que em meados dos anos 1990 certo funcionário executava um trabalho semi-informatizado para o qual dispunha de um computador para coletar informações em planilhas eletrônicas manipulá-las etc mas transportando para um formulário de papel o resultado dessa pesquisa esse formulário era fornecido a um centro de processamento de dados o cpd um resquício dos primeiros paradigmas da informática ainda comum naquele tempo onde as informações entravam como alimentação de um sistema que produzia o relatório final do trabalho mas esse modelo já havia sido superado por um novo padrão de organização e métodos com a tecnologia de informação já disponível nessa época era possível eliminar a etapa intermediária em que o formulário de papel era produzido por A e processado por B e isso foi feito lá pelos últimos anos da década nosso funcionário recebeu novos equipamentos e passou a fazer tudo sozinho ele mesmo operando as entradas no sistema imprimindo os relatórios finais do trabalho e fornecendo em cd ou dvd a entrada para um sistema de grande porte resultado o cpd desapareceu com todas as informações de que essa figura dispusesse sobre a questão dificilmente ela poderia elaborar naquele momento uma contra explicação daquele conjunto de circunstâncias dado o emaranhado de aspectos que para isso teria de ser desafiado sem falar que essas inovações são impostas quase sem exceção de forma autoritária sem qualquer discussão qualquer posição que ele defendesse no sentido de continuar trabalhando no modelo em substituição seria recebida como uma excrescência tal como se ao visitar um amigo em sua casa o flagrássemos vendo televisão num aparelho branco e preto e ouvindo long plays em vitrolas não havia muito para pensar a respeito tratava-se de se adequar ao novo paradigma ou se adequar ao novo paradigma o resultado dessa mudança foi que o nosso funcionário livrou-se daquelas tarefas que mencionamos mas teve de assumir o encargo de dezenas e dezenas de rotinas com as quais não se preocupava antes o novo sistema em que foi plugado era muitas vezes mais complexo do que as míseras planilhas eletrônicas que ele manipulava de forma jurássica passando a operar no mesmo nível do grande porte teve de incubir-se das frequentes atualizações de versão que quase sempre apareciam do nada no penúltimo dia dos fechamentos trimestrais passou a imprimir ele mesmo os relatórios para o que precisou de sucessivas impressoras mais rápidas sem falar das atualizações de índices financeiros mensais uma nova preocupação ele passou a gastar muito mais tempo com essas novas funções do que gastava preenchendo os formulários de papel muitas vezes a mão mas não apenas isso ele precisou aparelhar-se mentalmente para fazer esses controles e essas operações rotineiramente daí por diante e claro tendo de produzir os mesmos conteúdos de trabalho de antes ou ainda mais porque agora ele tinha em suas mãos as melhores ferramentas disponíveis no mercado se antes a maior parte do seu trabalho era dedicada ao seu conteúdo ou seja ao seu fim desapareceu agora aquela estrutura incumbida de executar as atividades meio com as quais ele não se preocupava antes o trabalho ficou mais estressante mas ele mesmo mal se deu conta disso porque aparentemente havia ganhado mais autonomia para executá-lo o que lhe dava uma sensação de ampliação da sua liberdade de movimentos do homem boi ao idiota holístico devo a Renato Cote Mendes a conceituação precisa desse sujeito que tem as suas funções enriquecidas expressão criada pela sociologia do trabalho para referir uma forma de contornar a simplificação extrema das funções taylorizadas o idiota holístico seja pela sua sobrevivência ou pelo desconforto de não se integrar a uma tendência a qual ele vê o seu grupo aderir mas também pela curiosidade natural dos seres humanos de aprender coisas novas ele acaba mudando de paradigma podemos dizer então que o capital descobriu a desdivisão do trabalho o taylorismo metabolizava em capital a força os músculos o sangue o corpo do seu homem boi mas quando acabava o seu turno ele podia quase instantaneamente fazer dissipar da mente toda a economia da sua jornada de trabalho mas do idiota holístico existe-se mais do que isso o capital quer sugar a sua mente a sua capacidade de não apenas executar um trabalho mas também de conceber planejar organizar e controlá-lo como os professores de administração gostam muito de examinar exemplos da vida real os cases vamos registrar um episódio retirado do mundo do trabalho paulistano no final da década de 1980 um grande jornal de São Paulo passava por uma reorganização na sua estrutura bem sucedida se a medirmos pelo aumento de tiragens que obteve na época como parte dessa reestruturação os dirigentes resolveram abolir a figura do revisor de textos cada jornalista daí por diante teria de fazer a revisão das suas reportagens destelorizava-se o trabalho dividido entre o jornalista e o revisor tal como o conceito que assimilamos o mesmo que executa a atividade fim incorpora a atividade meio economizando-se salários um revisor geral foi incumbido de avaliar a qualidade dos textos atribuindo a cada jornalista um score mensal de erros não é difícil imaginar o tamanho da pressão nos fechamentos diários das edições quem costuma escrever qualquer coisa também está cansado de saber que muitas vezes relemos várias vezes algo que redigimos sem perceber um erro gritante o resultado foi um aumento acentuado de erros nas edições mas nesse caso Taylor deu o troco a direção do jornal voltou a empregar a figura do revisor de textos o humor vai ao trabalho é fino o humor da administração talvez seja o único considerado válido como texto didático o que mais uma vez comprova a pluridisciplinaridade dessa área de estudos como procuramos mostrar nos capítulos anteriores a principal razão de a sátira da organização ser levada a sério pode ser o fato de não mostrar caminhos a seguir vale lembrar como certo gênero editorial de negócios emula a literatura da autoajuda e mostrar por trás de suas pérolas que a racionalidade aparente dos organogramas e fluxogramas não passa de um modelo ideal no sentido de teóricos a expressão máxima do humor administrativo ainda é o inglês sirio North Colt Parkinson de 1909 a 1993 com as suas famosas teses o trabalho aumenta a fim de preencher o tempo disponível para sua conclusão do que decorre que se o trabalho burocrático o universo em que se move Parkinson é o mundo dos escritórios é elástico na sua demanda de tempo sempre haverá uma pequena ou nenhuma relação entre o trabalho a ser feito e a quantidade de pessoas a executá-lo um chefe de sessão está sempre disposto a aumentar o número de seus subordinados desde que não sejam seus rivais por isso o número ideal de subordinados deve ser sempre par para que briguem em duplas deixando o chefe em paz os chefes de sessão inventam trabalho uns para os outros o tempo despendido na discussão de cada item de uma agenda está na razão inversa da soma discutida o exemplo que Parkinson dá para provar esse aforismo é amargo principalmente para o Brasil da usina de Angra 3 dois tópicos são discutidos numa reunião a decisão de construir uma usina nuclear ou um galpão para estacionamento de bicicletas a primeira proposta é aprovada depois de 2,5 minutos de discussão enquanto a segunda se prolonga por 45 minutos de acelerado debate a razão é que de reator ninguém entende nada ao passo que todos são especialistas em galpões para bicicletas conclusão decidir construir a terceira usina é fácil mas encontrar uma fórmula para o aumento do uso das bicicletas é difícil a alta administração pouco a pouco se enche de gente mais estúpida que o presidente diretores e gerentes se o chefe da organização não é dos melhores tratará de se cercar de assistentes que sejam ainda piores e eles por sua vez providenciarão subordinados os piores de todos haverá logo uma verdadeira competição de estupidez em que as pessoas fingem ser ainda mais estúpidas do que realmente são repare o leitor como a ficção de Parkinson acabou superada pela realidade na crise de 2008 2009 o governo Obama drenou quase um trilhão de dólares para o salvamento do sistema bancário e da economia em geral a direita republicana norte-americana vê isso como uma tendência ao socialismo o que levou o presidente ao gesto patético de anunciar para a imprensa que ele não é um político comunista no que poderíamos chamar de uma visita ao túmulo de Parkinson convoca os setorialistas da Casa Branca para dizer não por mais que os meus detratores insistam eu não sou um político progressista sou um cara tão reacionário quanto o pior dos republicanos a administração dificilmente perde seu foco no par eficiência e eficácia um chefe sempre cobra um desempenho melhor dos seus subordinados mas e o desempenho dele o que o credencia a julgar que alguém da sua equipe está deixando a desejar o norte-americano Lawrence Johnson Peter de 1919 a 1990 pensou o problema da incompetência de uma forma original tomando como referência a carreira ascensional de alguém numa organização eis o princípio de Peter numa administração estruturada hierarquicamente as pessoas tendem a ser promovidas até atingir o seu nível de incompetência corolário todo o trabalho é executado pelos funcionários que ainda não atingiram seu nível de incompetência isso é claro uma caricatura mas o que poderia explicar a fixação dos norte-americanos com os brucutus da dinastia Bush lá no final da primeira sessão do capítulo anterior falamos da arte de fazer alguém que executa um certo trabalho acrescentar a ele um trabalho variável pelo mesmo salário veja as falas desta reunião de trabalho da história em quadrinhos Gilbert criação do norte-americano Scott Adams em 1957 chefe acabo de perceber que posso dobrar suas cargas de trabalho e vocês não podem fazer nada a respeito vocês têm sorte de ter emprego na atual situação econômica vocês estariam dispostos a sacrificar suas vidas pessoais sem ganhar hora extra por isso nota minha repare que o chefe não está perguntando está afirmando Gilbert afirmando também mas pelo menos o nosso esforço resultará em oportunidades de promoção chefe você é tão engraçadinho queria estar agora com a minha máquina fotográfica chefe Alice soube que você passa a noite com a sua família é uma hora que poderia ser usada produtivamente sem pagamento extra Alice o senhor tem família chefe hum isso explicaria aquela gente morando na minha casa Alice não posso continuar trabalhando depois da hora mereço ter uma vida pessoal chefe Alice 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 esta não é a geração individualista dos anos 80 estamos em plena década de 90 espero que você trabalhe 178 horas por semana Alice mas uma semana só tem 168 horas chefe espero que a sua família contribua com algumas horas considerações finais um bom recurso para examinar uma teoria no campo das humanidades como é o nosso caso é procurar estabelecer os seus alcances e os seus limites ao empreendermos essa busca fazemos esse objeto estudado expor-se ao atrito com os variados segmentos da própria realidade de que faz parte daí é possível perceber como ele atravessa essas camadas e é por elas atravessado se olharmos o mundo capitalista na sua atividade diuturna pelas lentes do marxismo veremos nele o fenômeno econômico dificilmente deixaria a economia de ocupar esse espaço de forma predominante mas nesse mesmo campo econômico vemos grupos organizados como empresas que precisam ser preferencialmente bem administradas a teoria generalizada diz Fernando Cláudio Prestes Mota de 1945 a 2003 requer rigor científico não lhe bastando a coerência interna é preciso que seja coerente com o segmento da realidade que se propõe a descrever explicar modificar ou aperfeiçoar se se tratasse apenas de descrever e explicar a realidade talvez o nosso estudo não fosse além daquelas abordagens recenseadas de forma cronológica que os livros de teoria geral da administração apresentam porém diz Mota trata-se também de modificar ou aperfeiçoar isso dá uma determinada dinâmica ao nosso empreendimento razão pela qual não gostaríamos que o estudante de administração se limitasse a memorizar de uma forma mecânica aquelas escolas da TGA o leitor o leitor desses textos pode ser tentado a considerar os posteriores como melhores do que os anteriores como havíamos dito eventualmente o exercício inverso pode ser feito mas da mesma forma implicando riscos a filosofia da história tem hoje um campo próprio de estudos e antes de mergulharmos nos seus meandros o mais prudente é suspender o juízo sobre esse tipo de questão a partir daí poderíamos entender aquele desfile de abordagens de uma forma o menos mecanicista possível começamos com a escola clássica o taylorismo e faiol e o seu enfoque prescritivo sucedida pela escola de relações humanas também normativa na sequência novos estudiosos passam a perceber que essas formas de pensar a administração tem limites estreitos por quê? por estudarem na por dentro sem se distanciar um mínimo é assim que taylor determina qual a pergunta a ser feita e qual a resposta a ser dada esses estudiosos percebem que a administração é no mínimo um vigoroso braço da economia o que vale dizer que ao menos pelo tamanho desse fenômeno ele já merece um estudo mais rigoroso aí vemos surgirem os olhares explicativos distanciados a administração senta no banco escolar da graduação do mestrado e do doutorado nesse jogo entre o prescritivo e o explicativo a teoria pode usando mais um conceito de mota servir de base para a realidade temos então meio caminho andado para que a teoria se transforme em ideologia neste ponto as coisas se embaralham e muito a e b são amigos a é rico e b pobre ganha dois salários mínimos por mês a convida a b para um jantar num restaurante caro na hora de pagar a conta b diz a a que não tem dinheiro para pagar a sua parte a revela-se insensivo e truco lento mostrando-se indignado mas na sua ira ele não agride b de forma direta com palavras ofensivas a sua honra diz vou pagar a sua parte mas você precisa aprender a organizar melhor o seu orçamento doméstico deve planejá-lo de forma a não comprometer certa rubrica de despesas gastando os recursos a ela consignados com outras passe na livraria e compre um manual de economia doméstica ora se b for esperto responderá você é um fariseu sabia que eu sou pobre então não deveria me convidar para o jantar se não queria pagar a conta se lhe faltar essa esperteza sentir-se-á humilhado e culpado pela sua própria pobreza ele que já é a sua primeira vítima b corre esse risco porque a de forma insidiosa fez uma triangulação argumentativa para atingir o amigo apontou para um possível saber que ele b teria a obrigação de dominar a menção desse certo saber confere a uma pseudo autoridade uma atimanha que b pode não perceber pensando o Brasil contemporâneo como país periférico a administração como prescrição ocupará um papel relevante nos discursos do poder político nas últimas décadas especialmente a partir do governo Collor em nome da boa administração do país remédios econômicos próximos da letalidade serão aplicados em programas fiscalistas monetaristas privatizações de empresas estratégicas próprias do patrimônio público reformas supressoras de direitos ampliação do passivo externo líquido espécie de dívida externa não contábil determinada pela operação de milhares de empresas estrangeiras no país combinada com a praticamente inexistência de empresas multinacionais brasileiras operando em solo estrangeiro não como meras exportadoras que poderiam contrabalançar esse fluxo em novembro de 2003 segundo o senador Aloysio Mercadante em entrevista concedida à revista Conjuntura Econômica essa conta chegava a 400 bilhões de dólares radicalização do modelo agroexportador vigente desde o período colonial as exportações de produtos manufaturados são feitas na sua maioria por empresas multinacionais do que resulta que no final as receitas das exportações acabam voltando aos seus países etc esses programas econômicos são na maioria das vezes implementados em nome da eficiência nem sempre se questionando a sua eficácia o que nos leva a uma espécie de cavalo de pau lógico a dominação econômica transgride seus próprios mandamentos discurso este em nome do qual se efetiva do banco escolar ao banco dos réus na edição de 23 de março de 2009 o jornal Folha de São Paulo publicou o artigo os cursos de MBA tem culpa na crise de Kelly Rolando a partir do final de 2008 o mundo das finanças passa a sofrer colapsos semanais quase diários nos Estados Unidos os analistas procuram definir como se diferenciam e se conectam no interior do sistema econômico as crises dos setores imobiliário financeiro nesse cenário Holland lembrou óbvio empresas são administradas por administradores que em grande número se habilitaram por meio dos cursos conhecidos como Master Business Administration esse tipo de crítica é consistente porque aponta os limites da ação administrativa não de uma forma vaga e abstrata mas mostra o objeto sob exame no momento em que mais dele se exige que é a crise com a teoria da contingência a partir da década de 1960 um novo padrão de flexibilidade e de agilidade é delineado buscando romper com as fronteiras claras que permitem distinguir o interior da organização de seu exterior o ambiente a tecnologia uma estratégia organizacional que leve em conta esses fatores e a configuração de uma empresa orgânica ágil e adaptativa superando a rigidez da tradicional empresa mecânica são padrões de uma nova visão administrativa que deve olhar para o meio ambiente e corrigir de forma permanente e proativa os rumos da organização de acordo com as novas realidades que se apresentam pesquisas como as que foram feitas no campo da teoria da contingência são sofisticadas e obedecem ao rigor metodológico exigido pelos padrões científicos envolvendo gente renomada como a socióloga Johan Woodward de 1917 a 1971 mas no artigo de Kellen Holland o que se pergunta é o quanto esses ensinamentos são absorvidos e aplicados pelos estudantes dos cursos de MBA nas empresas em que trabalham nos últimos anos diz Holland as principais escolas de negócios dos Estados Unidos mandaram mais de 40% dos seus formandos para o mundo das finanças mas com a economia caótica e tantas empresas em queda livre analistas e até educadores se perguntam se o ensino dado aos alunos de administração não pode ter contribuído para a pior crise econômica das últimas décadas e assim os depoimentos de dirigentes de algumas importantes escolas de gestão norte-americanas esboçam meia culpa diante do fato de que num ambiente e num intervalo de tempo em que a economia e as condições sociais em geral se mantenham relativamente estáveis talvez seja possível pôr em prática esse tipo de tecnologia gerencial capaz de se antecipar às novas tendências adaptando-se a elas mas parece que ainda não foi constituído um dispositivo capaz de prever e contornar uma crise como a de 2008 e 2009 isso que seria uma típica ação prevista pela teoria da contingência não apenas não aconteceu como em alguns casos empresas de grande porte elas mesmas contribuíram para a sua propagação ao divulgarem lucros fictícios nos seus balanços por exemplo a partir do choque do neoliberalismo dos anos 1990 nós ouvimos a análise discursos sobre a excelência da gestão de empresas privadas em oposição à ineficácia das empresas estatais um comercial do programa de privatizações do governo Collor de 1990 a 1992 mostrava um paquiderme como metáfora das empresas estatais resultando desse processo o programa de privatizações implementado pelos governos Fernando Henrique Cardoso 1995 a 2002 e mantido pelo seu sucessor Lula no sentido de que as privatizações do programa Tucano não foram revertidas como então explicar a crise de gestão das empresas norte-americanas não por acaso sediadas no país que é o principal polo irradiador do neoliberalismo problemas como esses mostram a complexidade do estudo da administração em seus domínios entrecruzam-se campos práticos teóricos e ideológicos nessas realidades forjam-se discursos e narrativas não exclusivamente produzidos pela própria administração os quais não podemos ignorar porque eles contêm dados dessas realidades em que vivemos mas que ao mesmo tempo precisamos aprender a filtrá-los naquilo que carregam de ideologia o estudante de administração frequentemente está angustiado e com razão pela necessidade de dominar as funcionalidades administrativas que o mercado de trabalho dele exigirá a partir dos seus estágios e da conclusão do curso espera-se efetivamente de um bom curso que ele cumpra essa função mas como perceberam os estudiosos a partir das abordagens clássicas tratava-se também de examinar esse objeto de certa distância o que implica temporariamente deixar de lado soluções apressadas para problemas muitas vezes complexos daí o estudo das teorias isso nos leva ao interior de uma espécie de jogo em que precisamos fixar os nossos alvos em pontos de uma gama de polaridades e contínuos orientar-se para a produção ou para as finanças curto médio ou longo prazo vamos aprender as práticas exigidas pelo mercado ou estudar as críticas que os especialistas desenvolveram ao longo de décadas questões como essas raramente tem respostas unívocas demandando estudo e reflexão mas para isso podemos contar com a comunidade de estudantes professores e pesquisadores de administração além de interessados nesse assunto de um modo geral vivemos afinal como diziam os frankfurtianos num mundo administrado indicações para leitura introdução à teoria geral da administração de Hidalberto Chiavenato publicado pela editora Campos continua sendo a bíblia das teorias administrativas revista e atualizada em 2004 é uma pequena enciclopédia do gênero a partir do taylorismo poderia ser traduzido no exterior sem fazer feio teoria geral da administração de Fernando Cláudio Prestes Mota e Isabela Gouveia de Vasconcelos também é uma referência básica desse campo de estudos o livro percorreu uma trajetória peculiar sua primeira versão foi escrita por Fernando Cláudio e a partir dela as novas edições e ampliações contaram com a colaboração de Isabela o que é burocracia de Mota coleção primeiros passos mostra as relações entre poder controle alienação e o fenômeno burocrático texto ágil e uma densa crítica amparada pelo rigor investigativo do autor rendem ao leitor um avanço seguro na temática abordada organização e administração o enfoque sistêmico de Freumont e Kest e James e Rosenwang editora pioneira analisa a organização mediante três núcleos a estrutura o sistema psicossocial e o sistema de administração seu interesse especial é a análise precisa da relação entre tecnologia e as mudanças provocadas por ela nos ambientes internos e externos a mais densa crítica dos princípios do taylorismo pode ser lida em trabalho e capital monopolista de Harry Braverman editora LTC a obra contribuiu significativamente para uma contextualização histórica das origens da gerência principalmente no que tange a degradação do trabalho e do capitalismo industrial o capítulo a divisão do trabalho é definitivo sobre o assunto além de refutar as teses de Henry Durkheim e George Friedman nessa área um dos alvos de Braverman como mostra o capítulo a habituação do trabalhador é o modo como certos domínios da pesquisa acadêmica a sociologia a psicologia e a fisiologia voltadas para o trabalho industrial operam como instrumentos do capital apresentando como conhecimento novo regras de exploração do trabalhador o foco do livro é a degradação do trabalho no século XX mas a costura de conceitos e dados históricos ali elaborada é uma boa ferramenta para refletirmos sobre essa temática na nossa época introdução a teoria dos sistemas de C. West Turman editora Vozes faz uma incursão pelos sistemas organizacionais por meio de um hipotético debate entre defensores de quatro posições distintas os advogados da eficiência os advogados do uso da ciência os humanistas e os antiplanejadores suas concepções de eficácia aplicada a sistemas são primorosas e mostram avaliações que vão muito além dos tradicionais cálculos da economia de escala clássico indispensável infelizmente fora dos catálogos das livrarias mas que pode ser encontrado nos sítios de buscas dos selos umbicalmente ligada a informatização que domina o nosso mundo atual a cibernética como teoria curiosamente perdeu boa parte do seu prestígio nas últimas duas décadas para quem se interessar pelo assunto vale a pena garimpar exemplares da extinta revista dados e ideias muito mais do que uma revista de informática sua sessão cibernética trazia insólitos artigos de Heitor Pinto Filho em que ela é mostrada nos fenômenos sociais do cotidiano como greves sequestros corrida armamentista etc em 2007 Fernando Ricardo Salles apresentou a dissertação a relevância da cibernética aspectos da contribuição filosófica de Norbert Weiner como parte da produção do seu mestrado na faculdade de filosofia letras e ciências humanas da USP como de praxe deve haver uma cópia para consulta na biblioteca a filosofia uspiana tem dado contribuições relevantes para a compreensão da realidade contemporânea em que se escreve o fenômeno administrativo dois livros importantes de Marilena Chaui ganharam revisão e atualização cultura e democracia o discurso competente e outras falas cortês editores trata de como instaurar uma crítica como contradiscurso ao ideário da racionalidade científica e administrativa de Maquiavel a Claude Lefort comparado a obrigatória na filosofia de Spinoza Chaui desenha um vasto plano de conceitos tendo como horizonte a busca da dimensão propriamente humana desaparecida na racionalização burguesa do mundo o que é ideologia coleção primeiros passos teve a sua revisão e atualização depois de 48 reimpressões desde o seu lançamento em 1980 o capítulo a ideologia da competência retoma a temática de cultura e democracia de forma resumida mostrando como se articulam o prestígio e o poder conferidos ao conhecimento científico e tecnológico com a emergência de uma racionalidade administrativa Sociedade da total administração conceito desenvolvido por Theodor Adorno e Max Hockenheim ou Sociedade Unidimensional segundo Herbert Marcuse fazem parte da temática examinada por Algaria Matos em A Escola de Frankfurt Luzes e Sombras do Iluminismo da Editora Moderna de 1999 aí o problema da administração se inscreve numa reflexão sobre a razão que perdeu a sua imaginação estética e que procura reencantar o mundo despoetizado da técnica A editora Unesp deu a Burocracia e Ideologia de Maurício Frantzenberg em 2006 uma nova edição revista Entre outros interesses a obra procura definir a gênese e a estrutura da teoria geral da administração da empresa capitalista ao coletivo burocrático destacando nesse contexto o papel do Estado O que é Taylorismo de Luisa Margareth Rago e Eduardo Moreira desta coleção de 1984 ainda desperta interesse pela sua leitura porque trata de aspectos históricos relevantes como por exemplo a relação complicada dos líderes da Revolução Russa de 1917 com a doutrina taylorista assunto pormenorizado em Lênin Os Camponeses Taylor de Robert Lignard da editora Marco Zero o capítulo humor no chamado mundo corporativo ganhou edições das tiras de Gilbert de Scott Adams da LIPM organizados em uma coleção preciso de férias corra o controle de qualidade vem aí entre outros exemplares mostra um mundo sem graça dos escritórios enquanto Gilbert sonha livrar-se da sua minúscula baia e conquistar uma sala maior volta e meia surge o pesadelo da demissão para corte de custos um clássico do gênero A Lei de Parkinson de Círio Northcote Parkinson teve nova edição na editora Nova Fronteira em 2008 o trabalho aumenta de modo a preencher o tempo indisponível para sua conclusão diz ele deve ser por isso que em 2009 veio a público o escândalo do senado brasileiro com a sua estrutura de 181 diretorias entre as revistas especializadas destaca-se a RAI revista de administração de empresas vinculada a FGV de São Paulo em circulação desde maio de 1961 seu programa editorial tem como objetivo estimular a produção e a disseminação de conhecimento em administração de empresas atualmente é publicada trimestralmente na área do jornalismo de negócios se tiver de ler a exame mantenha todas as luzes amarelas do desconfiômetro acesas é propaganda ideológica despudorada já isto é dinheiro é um pouco mais pudica e compromissada com o que se entende por isenção jornalística o leitor de exame por exemplo jamais leria nas suas páginas uma reportagem como a Santa Teimosia de Reis Veloso da edição de 27 de maio de 2009 em que se anuncia que o profeta do planejamento estatal e do desenvolvimento o ex-ministro pregou durante anos no deserto agora voltou a ser ouvido isso não se encaixa na dogmática liberal da editora Abril sobre o autor nasci em Maringá e lá fiquei 15 anos em São Paulo trabalhei em escritórios de office boy a contabilista vivenciando aquele ambiente genialmente mostrado por Scott Adams um Dilbert da vida em 1993 migrei da sociedade civil para o estado receita federal se tomarmos em conta aquela distinção hegeliana que mencionei no capítulo ainda sobre as interfaces da administração se na iniciativa privada atenção máxima aflora nos momentos em que se perde o emprego no mundo do funcionalismo público a vida profissional é estabelecida de outra forma o funcionário público que trabalha para o estado e que em última análise é o elemento que o constitui tem como chefe o ministro ou o secretário figuras da sociedade civil que no mais das vezes representam interesses privados da esfera do capital esse descompasso atingiu o paroxismo durante o ciclo de reformas constitucionais implementado pelos dois governos FHC e concluído no primeiro governo Lula tudo isso claro em nome da boa administração não admiro o leitor portanto quando este autor saca os modestos recursos da sua crítica ao ouvir falar coisas como eficiência eficácia valor agregado e por aí afora se ainda puder contar com a generosidade com que estudantes e professores acolheram a primeira edição vou dedicar um capítulo a essa história numa próxima reedição as privatizações e as reformas neoliberais do ciclo Collor e Tamar FHC primeiro governo Lula foram alavancadas em larga medida mas não só por isso por um acirrado discurso eficientista que é preciso desmontar eu obtive o diploma de ciências contábeis pela universidade de São Francisco e depois da pós-graduação na FGV São Paulo SEAG voltei ao terceiro grau desta vez na filosofia da USP e lá estou fazendo o mestrado na área de filosofia política sob a orientação do professor Milton Meira do Nascimento se tudo der certo em breve publicarei uma coletânea de aforismos sob o título breve tratado sobre todas as coisas Música Música Música